Muito bem, queridos, nós vamos agora para uma outra palestra. Eu gostaria de chamar aqui o doutor Tiago Souza, que vai estar aqui com a gente agora. Uma salva de palmas, por gentileza. Doutor Tiago, muito obrigado mais uma vez pela presença. O doutor Tiago é doutor em ciências biológicas na área de concentração em genética pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. De manhã, a gente até ouviu um pouco da sua atuação na prática. Muito obrigado. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do pastor Edgar. Parabenizar pelo evento também. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha palestra vai se casar de forma bem interessante com a palestra da doutora Maura. Vou trazer alguns aspectos relacionados à especiação, à diversidade, a conceitos dessa diversificação de baixo nível que nós acreditamos enquanto criacionistas, diferenciando de processos macroevolutivos. Então, especiação após catástrofes, aspectos genéticos e epigenéticos. Como foi bem colocado pela manhã, pelo doutor Naor, nós temos várias evidências geológicas mostrando que houve uma grande catástrofe no passado. Uma catástrofe de proporções globais. E, obviamente, dá para a gente fazer esse diálogo entre o conhecimento científico, que nós verificamos, e o conhecimento bíblico, correlacionando vários fenômenos geológicos globais com uma grande catástrofe que ocorreu no passado. Nós temos atividade vulcânica, ação de grandes volumes de água, ação devastadora, extinção em massa, vários eventos relacionados a uma extinção que ocorreu, e nós podemos correlacionar com o dilúvio bíblico, essa extinção. Entretanto, quando nós chegamos em alguns aspectos desse relato na Bíblia, fica um pouco complicado de nós passarmos nossa visão para alguém cético, alguém que não compartilha da nossa fé na Palavra de Deus, na Bíblia, porque tem alguns aspectos que aparentam ser um tanto até infantis, no sentido pejorativo da palavra, um barco. Um barco, a humanidade sobreviveu num barco, a Arca de Noé, juntamente com representantes de cada espécie. E a Bíblia traz alguns detalhes em relação a isso. As dimensões do barco, os animais que foram levados, nós temos um par de cada espécie, sete pares de animais limpos. É interessante que havia já uma noção de animais limpos e animais que não eram limpos, associado ao sacrifício que existia na época. Isso é transportado para a alimentação a posteriori, em Levítico. Então, nós vemos que existe essa relação entre o sacrifício e a alimentação, e esse conceito ampliado, dizendo, a própria Bíblia traz, que nós somos o santuário de Deus, o templo. Interessante. Mas os animais são colocados na Arca. E você pode se perguntar, mas que animais estavam na Arca, foram colocados? A Bíblia fala que foram colocados, como disse anteriormente, um par de cada uma das espécies, sete pares de animais limpos. Mas, quando nós vemos a biodiversidade existente na atualidade, cerca de dois milhões de espécies de plantas e micro-organismos já foram descritos pelos cientistas ao redor do mundo. Esse número, no entanto, é apenas uma parcela da biodiversidade que atualmente habita na Terra. Milhares de espécies são descobertas todos os anos. Sete mil espécies de insetos, 2.500 só de besouros, 1.500 espécies de fungos, 400 espécies de vertebrados, isso todos os anos. Especialmente peixes, anfíbios e répteis, 25 novas espécies de mamíferos e 5 novas espécies de aves são descritas todos os anos. Nós temos muitas espécies, mas de biodiversidade bem grande. Aqui, mostrando uma tabela, toda essa biodiversidade, as espécies catalogadas, as espécies preditas, ou seja, que não foram ainda catalogadas, mas imagina-se que existam esse número de espécies a serem descobertas nos diversos domínios, reinos, animais aqui, muitas espécies. E, na Bíblia, a Bíblia tem uma descrição bem detalhada sobre as dimensões, as características da arca. É passado em côvados, mas nós podemos passar isso para os metros, para a dimensão em metros, apesar de haver diferentes côvados, existe uma variação, mas a Bíblia diz que 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Ou seja, mais ou menos 125 metros de comprimento, 28 metros de largura, e 23 metros de altura. E a questão é, a biodiversidade atual não caberia numa arca. Não dá para colocar um par de cada espécie, sete animais limpos. E aí, como a gente resolve esse problema, esse aparente problema? E, considerando a nossa cosmovisão e essa narrativa, nós temos que imaginar também e lidar com a realidade que alguns animais similares aos de hoje tinham proporções maiores. Obviamente, grande parte, olhando o registro fóssil, vários animais foram extintos. Nós não vemos animais similares hoje em dia, mas existem algumas relações de animais que existem hoje com o que existiram no passado, e os do passado eram bem maiores. Nós chamamos de megafauna. Alguns exemplos aqui. Imagina uma capivara gigante do tamanho de um fusca. Ela existiu no passado. Imagina uma libélula com 50 centímetros de diâmetro voando. Meganeura. Imagine uma formiga lá do tamanho de um beija-flor. Aqui a capivara, eu já disse, um tatu gigantesco. O peso está em libras, aproximadamente 450 gramas. Vocês podem fazer a conversão. Então, imagine aqui um marsupial gigantesco também, comparativamente com os dias de hoje. Lá no meio, talvez vocês estão vendo uma sombra só, mas representa um homem de 1,80m. A minha altura, para vocês terem uma relação do tamanho desses animais no passado. Aqui, o famoso bicho preguiça gigante, o megaterium americum. Ele é encontrado em vários lugares, fósseis aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Olha a dimensão desse animal que existiu no passado e um correspondente nos dias de hoje. Aqui, um animal similar a um rinoceronte que existiu no passado. Um crocodilo também gigantesco que existiu no passado. Enfim, imagine um cenário onde nós temos animais maiores. Tem um animal de cada espécie. sete de animais limpos presentes num barco. Como explicar essa história? A parte da catástrofe, das evidências científicas, a gente consegue construir uma narrativa aliando conhecimentos científicos. E a parte do barco? E a parte das espécies? Como a gente tenta conciliar isso com o que nós vemos hoje? Antes, vamos responder uma pergunta. O que é uma espécie? As perguntas em biologia não são simples de ser respondidas. O foco de estudo da biologia, é difícil você responder. O que é vida? Eu tenho algumas perguntas que parecem simples, mas não são. Conceitos básicos. O que é uma espécie? O que é uma espécie? Nós temos vários conceitos de espécie. O fenotipo que define espécies como aqueles indivíduos compartilham características em comum. O fenótipo. Então, que apresentam similaridades. Nós temos o conceito de reconhecimento de espécie. Então, indivíduos que se reconhecem como potenciais parceiros. É outro conceito de espécie. Nós temos o conceito filogenético, que define espécie como o menor número de indivíduos que compartilham ancestral em comum. E nós temos o conceito biológico, talvez seja o mais difundido, inclusive no ensino médio. Que espécies são organismos capazes de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Indivíduos. E, quando a gente fala de espécie, a gente remonta nossa taxonomia ao século XVIII a esse indivíduo aqui, Lineu. Lineu, ele que estabelece as categorias taxonômicas que nós conhecemos hoje. Talvez você que esteja assistindo também na internet lembre das aulas de biologia. Você decorava o reficofage para as provas de biologia, reino, filo, a classificação. Mas pouco se fala que Lineu, na verdade, era um criacionista. E, ao realizar essa classificação, esses taxons, ele queria classificar a criação de Deus, entender melhor a criação de Deus. Então, quando a gente fala de espécie, a gente remonta muito a uma categorização de Lineu. Será que a Bíblia, o conceito de Bíblia de espécie, é esse conceito? A gente vai ver que não é bem esse conceito. É um conceito diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês, hoje também, é que existem espécies se formando. A Maura trouxe essa dinâmica da natureza, de expressões seletivas, interagindo com a biodiversidade. E nós temos novas espécies surgindo através de mecanismos de isolamento que podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. O que é isso? Zigoto, vocês lembram, não é? Zigoto é a união entre o espumatozoide e o óvulo. Ou seja, ocorre a fecundação. Então, o isolamento pode ocorrer antes disso. Ou seja, os animais nem chegam a ter essa conjunção, a ter a cópula. E o isolamento pode ser pós-zigótico. O zigoto pode formar, mas não pode, às vezes, não venha a se desenvolver da origem ao indivíduo que seja plenamente saudável, que venha a nascer. Então, isolamento pós-zigótico. E nós temos alguns modelos de especiação. De forma bem simplificada, estou apresentando em função do tempo também, mas nós temos alguns modelos de especiação tentando explicar como as novas espécies surgem nos dias de hoje. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Temos a especiação alopátrica, parapátrica, peripátrica, simpátrica. Essas classificações se referem, basicamente, a como se dá essa especiação. Se alguma alopatria se dá em função do isolamento formado por uma barreira. Nós temos a peripatria que ocorre quando ocorre a migração para um novo ambiente, a entrada e o novo hábitat. Depois ocorre um isolamento dessa população. A parapatria também envolve esse novo hábitat, que, na verdade, não é isolamento, mas adjacente. E, por fim, a simpatria que a especiação ocorre na mesma localização geográfica. Mas, para ficar mais claro para vocês, eu vou dar exemplos aqui com drosófila. Quem conhece drosófila? Eu já ouviu falar de drosófila. Drosófila é aquela mosquinha da fruta, sabe? Quando a banana está madura, fica em cima, chatinha aquela mosquinha, não é? Então, mas ela é um modelo fantástico para a genética. Vários conceitos de genética foram descobertos através de estudos em drosófila. E eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Então, imagine uma população inicial aqui de drosófilas que viviam em uma ilha. Drosófila, como vocês bem sabem, elas gostam de se alimentar de frutas, principalmente de decomposição. Elas vão lá, se alimentam, ouvepõem, e assim se dá o ciclo de drosófila. Imagine que existe uma penca de banana e as drosófilas estão lá se alimentando, ouvepondo. De repente, vem uma tempestade nessa ilha onde se encontra aquela penca de banana e aquela penca de banana levada para uma outra ilha. Naquela outra ilha, onde a penca de banana vai parar, não tem mais banana, tem uma outra fruta. E daí, aquelas mosquinhas que clodirem dos ovinhos, ovipoços na banana, vão procurar alimento, mas não vão encontrar mais banana, vão encontrar outro tipo de alimento. Você pergunta, o que isso tem a ver com especiação? É que em drosófila, em outros seres, existem genes relacionados com diferentes tipos de mecanismos. O mesmo gene relacionado com diferentes tipos de mecanismos. Em drosófila existem genes que estão relacionados tanto com o comportamento de reprodução como com a alimentação. ou seja, o gene tem duas funções. Então, alimentação, ou mais, reumórficos, mais de uma função. Então, em drosófila, por exemplo, quando eu mudo a alimentação da drosófila, eu vou mudar o comportamento reprodutivo da drosófila. E a fêmea de drosófila é muito exigente. Para o macho conquistar a fêmea, ele tem que dançar para ela, tem que bater a asinha. Ela é muito exigente. Ela fica assistindo a ele só. Então, se ele errar o passinho, errar a dancinha, não tem jeito. Então, em função da alimentação, da mudança de alimentação, a fonte de nutrientes mudou, o comportamento reprodutivo muda, e com o tempo isso vai se estabelecendo. Se as populações voltarem a se encontrar, não vai haver reprodução. Houve um isolamento reprodutivo, não pela falta de potencial. A fêmea não vai querer mais saber dele. E com o tempo essas diferenças se acumulam e há um isolamento, por fim, reprodutivo. Surgem duas espécies a partir de uma. Nós temos também uma especiação simpátrica aqui, exemplificada por populações que exploram alimentos distintos em mesmo ambiente. Frutinhas distintas. Como eu disse para vocês, esses genes relacionados ao comportamento reprodutivo e à alimentação. Então, se houver esse comportamento, umas preferirem se alimentar de um alimento específico e outras de outro, com o tempo essas populações vão se isolando, mutações vão se acumulando, até que, a partir de uma população ancestral, surgem duas espécies, duas populações distintas. Só para vocês entenderem esses mecanismos de origem de novas espécies. Mas, segundo a Bíblia, o que é uma espécie? Eu não vou ler com vocês aqui os trechos, mas, eu creio que todos vocês já leram o relato da criação. E, se vocês prestaram atenção, tem um termo que sempre se repete quando os animais são criados, as plantas são criadas. Segundo a sua espécie. E Deus criou segundo a sua espécie. Que espécie seria essa? Como entender essa espécie? Será que Deus criou esse bichinho, por exemplo? Vocês acham? É bonitinho, né? Será que Deus criou? Lula da palmerânia? Não. Para a gente entender um pouquinho o conceito bíblico de espécie, vamos recorrer a um mecanismo, a um processo que a humanidade tem utilizado ao longo das gerações da seleção artificial, que simula a seleção natural em alguns aspectos. Os cachorros, tanto esse cachorro fofinho como as diversas raças de cachorros, surgiram a partir de seleção artificial. Análises genéticas apontam que o ancestral do cachorro, o canis familiares, é o canis lupus, lobo. Então, existem várias hipóteses para explicar essa domesticação que levou às raças de cachorro. Alguns sugerem que, ao se deparar com populações de lobos, os adultos eram mortos e os filhotes muitas vezes eram levados pelas populações humanas que passaram a criar esses animais. E eles percebiam que, quando o lobo era filhotinho, ele tinha um pelo macio, era dócil, a convivência era mais fácil, quando ele crescia, ficava mais agressivo. Então, de certa forma, o ser humano passou a selecionar de forma reprodutiva algumas características que ele achava vantajosas, características geralmente neotênicas ou juvenis. ele queria um lobo que nunca amadurecia em certos aspectos que seria mais interessante para o convívio e outros aspectos que seriam interessantes, a questão da proteção, enfim. Mas nós sabemos da ancestralidade. Mas essa seleção artificial acaba empobrecendo, de certa forma, o pool genético e muitas dessas raças de pedigria são suscetíveis a várias doenças, são mais frágeis. Mas, olhando para a família canídei, por exemplo, nós vemos que, até os dias de hoje, por mais que sejam consideradas espécies diferentes, algumas raças de cachorro, já foi registrado o cruzamento com o lobo ainda. Nós temos o cão-lobo tchecoslovaco, que é um híbrido entre um pastor alemão, provavelmente, um canis lupus. já foram relatados cruzamento entre coiote e lobo, lobo-coyote. O que isso demonstra para a gente? Voltando àquela pergunta inicial. Quando a gente olha para o relato bíblico da criação, nós vemos que a ênfase é no aspecto reprodutivo. Quando os animais são criados, segundo a sua espécie, depois há um imperativo tanto para animais como para o ser humano, crescer e multiplicar-los. A ideia também dos animais, um par de cada espécie, na arca, era para a procriação, posterior dilúvio, crescimento polacional. Então, o aspecto reprodutivo é enfatizado no conceito bíblico. Talvez a gente consiga aproximar mais esse conceito bíblico do conceito biológico de espécie. Indivíduos que têm capacidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Então, ao olhar para essa capacidade ainda, a ausência de isolamento reprodutivo até os dias de hoje, completo, entre algumas espécies, só para vocês verem como o conceito de espécie é complicado, nós podemos inferir que há uma ancestralidade comum entre esses organismos e nós podemos retroagir essa ancestralidade, quem sabe, ao nível de família. Lembra? Espécie, gênero, família. Então, nós podemos chegar até nesse nível e imaginar, obviamente, uma suposição em função desses cruzamentos, que a espécie tratada em Gênesis provavelmente seria um ancestral de cada família biológica. Então, Deus não criou o cachorro, a raposa, o coiote, Deus criou um ancestral deles. Essas variantes surgiram ao longo do tempo. A mesma lógica pode ser aplicada a outras espécies, a outras famílias, felídei, por exemplo. tigre com leoa, o taigon, aqui o leão com a tigresa, o liger. Vários desses híbridos têm problemas genéticos, têm doenças, porque houve um isolamento, mas a potencialidade de produção em cativeiro, obviamente, mostra ainda esse link, essa associação, essa proximidade genética que existiu no passado. Onça, jaguar com leoa, o jaglion. Aqui, ovelha com cabrito, guipe. Urso pardo com urso polar fêmea, o cólera também é cruzamento. Zebra com égua, o zebralo. Então, nós vemos diversas famílias biológicas aqui, camelo com lhama, cama. Nós vemos ainda essa possibilidade de cruzamento. Então, ao nós olharmos para essa biodiversidade e retroagimos até o nível de família, ela diminui de forma drástica e nós podemos começar a construir um cenário que se adeque ao conceito bíblico e à narrativa bíblica de um barco com representantes de cada espécie. Então, a ênfase bíblica é no conceito de reprodução. Então, a gente pode voltar a, vamos dizer assim, esse nível taxonômico de família para explicar a biodiversidade. Mas nós temos outro problema aí. Então, nós abordamos esse primeiro problema da biodiversidade atual que não seria compatível com o contexto de um barco levando, representando de cada espécie. Mas nós temos um segundo problema porque essas espécies, quando saem da arca, se a gente for considerar uma cronologia bíblica de poucos milhares de anos, elas têm pouco tempo para se diversificar e dar origem à biodiversidade que nós temos hoje. são poucas espécies, nós vemos essa enorme biodiversidade. Como isso aconteceu? Como nós podemos entender e talvez fornecer alguns mecanismos? A evolução fornece milhões e milhões de anos para contar essa história de diversificação. Mas, o nosso tempo, enquanto criacionistas bíblicos, é um pouco limitado. em relação, por exemplo, à nativa evolucionista, eles não acreditam apenas em uma extinção em massa, como foi colocado. Cinco, a Big Five, talvez seis, outras extinções em massa ao longo do tempo. Talvez a mais conhecida seja essa que a gente sempre ouve na escola, que extinguiu os dinossauros, o limite de ecletácio terciário, o KT, que seria, alguns associam ao impacto meteorítico, na planilha de Yucatán, também aquela cratera encontrada lá. Então, a narrativa evolucionista para explicar essa biodiversidade, por exemplo, estudando aqui uma das extinções. Ela diz que os dinossauros, de certa forma, reinavam naquela época, houve esse impacto de meteoritos que levaram a uma extinção. Existiam mamíferos ainda em formas primitivas, bem pequenos, que conseguiram se proteger de certa forma, e depois desse evento de extinção em massa, eles passaram a ocupar os nichos outrora ocupados por outros animais, dinossauros, e houve uma irradiação adaptativa, houve uma ocupação de nichos por os mamíferos e nós temos uma biodiversidade grande nos dias de hoje. Mas, no contexto criacionista, como explicar essa questão? Quais mecanismos poderiam explicar uma rápida biodiversificação após uma catástrofe na narrativa criacionista? Vamos lá, então. Imagine que você está na arca, você é um dos oito lá, e você sai, que se depara com aquele mundo, tudo devastado. Então, a partir daquele momento, os animais também iam ter que lutar pela sobrevivência, ia haver um crescimento populacional, apesar de haver muito espaço, os recursos eram escassos, ia haver conflito contra os seres vivos, e o ambiente era desfavorável à vida após uma catástrofe. Interessante que essa realidade foi observada por Darwin no mundo de hoje, pós-pecado, e ela é enfatizada, obviamente, depois de catástrofes. É uma realidade, já que se você entender a narrativa bíblica, você vai entender como ela surgiu, essa realidade, compatibilizá-la com o relato bíblico. Para a gente entender como essas mudanças podem ocorrer em um curto período de tempo, eu vou utilizar um modelo que eu estudei durante o meu doutorado, é o C. elegans, alguém já falou do Carnot-Hedians-Elegans, o nematóide? Não? O vermezinho? Ele foi estudado já por vários cientistas, e o estudo com ele já rendeu três prêmios Nobel, já utilizando ele como modelo, obviamente. é um modelo muito utilizado, é um vermezinho, como diz o primatóide, ele tem 959 células, 302 neurônios, é transparente, então dá para você visualizar no microscópio, é bem pequenininho, tem um milímetro de comprimento, se reproduz rápido, então é algo interessante para modelos de estudo, essa reprodução rápida, um ciclo de vida de três dias a 25 graus, e tem 40% das regiões homólogas ao ser humano, ou seja, extrapolações e compreensões genéticas, o C. elegans pode ser extrapoladas muitas vezes para outros organismos, inclusive para o ser humano. O C. elegans, por exemplo, ele tem 12% do genoma formado por elementos de transposição, transposons, você fala, nossa, Tiago, eu estava gostando da parede até agora, tem que falar de transposons, o que é isso? É elemento transponível. Na verdade, o nosso genoma tem sequências que são capazes de sair de um lugar e ir para outro, pular o nosso genoma. Vocês lembrem de transposição, eles vão transpor de uma região para outra, e isso ajuda o nosso genoma a permanecer estável, proteger a integridade do nosso genoma. Olha que mecanismo fantástico que Deus adotou. Então, essa dinâmica do genoma ajuda a manter a integridade. Ela foi descoberta pela Barbara McClintock, olhava os milhos e via grãos de milho de cor diferente. E ela percebeu que a coloração do milho era por causa desses elementos de transposição que se ligavam em genes diferentes e levavam essa coloração. Ela foi laureada com o Prêmio Nobel em 1983 por causa da descoberta. Então, Deus adotou os organismos com essa capacidade do genoma se adaptar às situações e o genoma manter íntegro. Olha que fantástico. Nós temos também aqui mecanismos epigenéticos. A doutora Maura já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou recapitular rapidamente com vocês o que vem a ser epigenética. Quem lembra aqui do dogma central da biologia? DNA, RNA, proteína. Lembra? Ela disse no médio? RNA ou DNA ou RNA mensageiro, levar mensagem e produzir a proteína. Então, quando nós temos alterações, por exemplo, na estrutura do DNA, mutações, isso pode comprometer a produção de uma proteína, pode levar a uma proteína defeituosa. Eu estou mexendo na estrutura do DNA. Já quando eu falo de alterações epigenéticas, como a própria etimologia da palavra, afirma, eu estou tratando de modificações acima do nível genético. Ou seja, na dinâmica da expressão das proteínas, como isso se dá? Quais genes estão ativados e desativados? A doutora Mauro usou uma analogia interessante do interruptor. É como se fosse milhares de interruptores. Nosso genoma nós temos por volta de 20 a 25 mil genes. Então, imagina um painel de vários genes e essas marcas epigenéticas vão determinar qual botãozinho está ligado, qual está desligado, qual vai estar expressando com uma maior frequência. Então, são alterações epigenéticas. Nós temos também DNA repetitivo. Você fala, nossa, tem sequência repetitiva no nosso genoma? Tem. E elas ajudam também a manter a estrutura do genoma, proteger regiões codificantes. Tem várias funções. Não existe junk DNA, não existe DNA lixo, como alguns pensavam no passado. Todas as sequências têm uma função específica. É interessante que algumas alterações epigenéticas podem modificar a estrutura genômica por meio da contração ou expansão do DNA repetitivo. É como se estímulos externos poderiam modular o nosso genoma, o genoma dos organismos. Então, nós estamos vendo aqui transposons, elementos que podem sair de um lugar e se ligar em outro. Uma dinâmica genômica para manter a integridade do genoma, mesmo sob estresse. Nós estamos vendo aqui alterações epigenéticas, onde o ambiente pode interagir com o nosso genoma. Que interessante. e temos proteínas de choque também, chaperonas, talvez seja mais conhecidas, que reagem ao estresse mantendo a função de proteína no nosso corpo, a integridade dessa função. Então, existem vários mecanismos que o criador colocou nos seres vivos para eles lidarem com situações de estresse e permitirem que esses seres consigam sobreviver a essas situações e se adaptar a elas de forma rápida. Temos o RNA de interferência. Estou abordando de forma rápida por causa do tempo aqui com vocês. O RNA de interferência é outro mecanismo que permite esse controle de expressão gênica. Também é conhecido como silenciamento gênico, pós-transcricional. Então, mesmo depois que o RNA mensageiro já foi produzido, tem outros mecanismos que podem ir lá se ligar com o RNA mensageiro e falar que não vai a lugar nenhum. É um mecanismo de silenciamento pós-transcricional. Nós temos várias etapas de controle dessa expressão. Isso é bem interessante, porque, vamos lá, para a nossa questão. Existe o estresse. Esse estresse pode envolver temperatura, oxidação. Ele vai induzir a expressão de gene de transposon, que, por sua vez, vão ativar sítios transcricionais, e estão relacionados com proteínas de choque. É um sistema complexo de defesa contra a desorganização genômica dos seres vivos. Olha que coisa fantástica. E isso no C-Elegans, no vermezinho. Então, a transposição, os elementos de transposição, eles podem gerar esse silenciamento por RNAi, que vai ser pós-transcricional, pode influenciar nas expressões de transposons também. Ele pode levar a modificações epigenéticas, a nível transcricional, controlar a expressão dos genes, e levar a uma compactação do DNA. Você pode falar, Tiago, achei interessante os termos, mas não entendi nada do que você falou agora. Vamos traduzir, então, termos gerais que eu estou querendo dizer para vocês? É o seguinte, segundo a ideia evolucionista, existem mutações aleatórias, modificações que surgem em populações, e essas são selecionadas. Seleção natural, se são vantajosas ou não, existem mecanismos de deriva genética, mas é como se o ser, de certa forma, fosse um pouco passivo em relação ao ambiente. Uma ideia que traz o ser vivo um pouco mais ativo em relação ao ambiente é o lamarquismo, por exemplo, não sei se vocês lembram a ideia de Lamarck, uso e desuso, herança dos cartéis adquiridos, e apesar de as ideias de Lamarck estarem equivocadas até um certo grau, a epigenética ressuscita um pouquinho de Lamarck. Quando a gente começa a entender o organismo como sendo um indivíduo ativo em relação ao ambiente e reagindo a ele, os processos que outrora demorariam milhões de anos, o organismo está interagindo diretamente com o ambiente e está se adaptando a ele, inclusive a nível genômico, expressão de genes. Então a harmonia entre estímulos externos e mecanismo de regulação higiênica interna permite que o genoma desse organismo se adapte a situações de estresse. Condições estressantes relacionadas a cenários pós-catastróficos podem causar modificações epigenéticas e mobilização de alimentos de transposição e esses eventos estão interligados. Cenários pós-catastróficos inóspitos fornecem oportunidade para as populações sobreviventes ocuparem rapidamente diferentes nichos e se adaptarem a eles. Esse é o nosso problema. Ocupação rápida de nicho e adaptação. O ajuste fino entre esses mecanismos de resposta ao estresse e o surgimento de mudanças adaptativas é uma forte evidência de que os genomas dos organismos foram projetados para se adaptar a condições diversas que resultam em uma catástrofe. É como se Deus, na sua antevidência, soubesse e dotasse o ser de uma capacidade para interagir com o ambiente e se adaptar de forma rápida a ele e responder a situações de estresse que são, obviamente, muito maiores em um contexto pós-catástrofe. Além disso, a natureza imprevisível dos desastres torna muito difícil defender o conceito darwiniano de evolução gradual dos mecanismos da adaptação genômica e tais cenários catastróficos. Você vê as mudanças que cenários podem causar. Então, é difícil você montar uma historinha que a evolução precisa, as narrativas evolucionistas, de certa forma, onde há um acúmulo de informações ao longo do tempo sem grandes modificações rápidas. Enfim, para finalizar aqui a minha apresentação, toda a biodiversidade que nós conhecemos hoje, as espécies, elas não existiam dessa forma exatamente como nós vemos hoje. Elas surgiram após um cenário de catástrofe. Deus, obviamente, não havia planejado e nem queria destruir a raça humana por meio de um dilúvio, mas na sua misericórdia ele dotou os seres, inclusive o ser humano, de uma capacidade de adaptação. E mesmo depois de um mundo de pecado, depois de uma catástrofe, nós conseguimos ver o amor de Deus. Nós vemos a beleza da criação também na biodiversidade, aqui na fauna, flora. e as etnias humanas, não é o assunto da palestra hoje, mas no contexto criacionista, as etnias, as características das populações humanas tiveram uma origem pós-dilúvio, com pressões seletivas associadas às diferentes características. Então, mesmo após um cenário de catástrofe, a maior catástrofe, o dilúvio, nós vemos o amor de Deus, o controle de Deus ao dotar os seres com essa capacidade. nós conseguimos mesmo nesse contexto ver beleza, ver uma certa harmonia. Paulo, por exemplo, escreve, em Hebreus, que os atributos de Deus, aquele versículo que já foi citado várias vezes, são claramente visíveis por meio das coisas criadas mesmo nesse contexto. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte, nós acabamos de passar por uma catástrofe sanitária, catástrofes, e muitos de nós nos questionamos em relação ao controle de Deus, ao amor de Deus por nós num contexto desse. Mas Deus, na sua misericórdia, ele permite recomeços, é um Deus que permite, que é especialista em recomeços e ele é capaz de transformar qualquer catástrofe futuramente em algo bom. e essas catástrofes estão acontecendo, nós estamos passando, são sinais de que o mundo está caminhando para o seu final e nós estamos perto de um recomeço que nunca terá fim. Nós poderemos perguntar para Deus tirar as dúvidas em relação à criação de Deus, a como aconteceu. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 4, diz o seguinte, vi um novo céu, uma nova terra, porque hoje o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. E Deus, limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque as primeiras coisas são passadas. Então, Deus, ele é o especialista em recomeços. Toda beleza que nós vemos hoje, apesar do mundo do pecado, surgiu após uma catástrofe. E, por fim, Deus vai restaurar essa terra e nós poderemos viver para sempre em um mundo onde não vai haver mais catástrofes. Onde a gente não vai precisar de evidências para enxergar o Criador porque a gente vai interagir diretamente com o Criador. Amém? Deus abençoe a todos. Aqui é meu contato, aqueles que quiserem enviar e-mails, tá? A gente pode interagir. muito obrigada, doutor Tiago. Gente, eu não sei vocês, mas eu começo a ficar imaginando essa aula no céu. Já pensou? Sentadinho. O professor vai ser muito melhor, garanto. Olha, vai ser uma super aula, né, Fran? Vai, vai ser fantástico. Bom, Tiago, nós temos algumas perguntas e deixa eu selecionar aqui. Ó, nós temos uma pergunta que veio de um estudante, na verdade, estudante de música. Ó, o nome dele é Danilo. Cristãos e evolucionistas vão na mesma direção quando o tema é variabilidade biológica? Então, tem que definir, vamos dizer assim, essa variabilidade biológica. Às vezes, a ótima palestra, eu acho, da Maura, tem uma pergunta, a diferença entre microevolução e macroevolução. É complicado a gente lidar com essa palavra evolução porque é difícil você definir de forma clara o que vem a ser evolução, colocar limites, né? A gente pode chamar de biodiversificação de baixo nível, mas eu gostei da definição que ela colocou aqui, que a gente vai até o limite, a gente pode concordar com tanto o criacionista como o evolucionista, até o limite onde não envolve origem de nova informação genética funcional. Ela colocou origem de novos órgãos, novos sistemas, isso a gente não consegue explicar e conceber com os mecanismos atuais. E daí, os evolucionistas colocam o tempo para resolver essa equação, mas como se o tempo fosse amigo da vida. Já é um pressuposto talvez equivocado, porque o tempo não resolve as coisas. Então, ao colocar milhões de anos, não quer dizer que esse problema vai ser resolvido, mas a gente concorda até a diversificação que é passível de investigação científica. Então, a diversidade que é explicada, mecanismo de especiação, de variação, em nível empírico, observacional, nos dias de hoje, nós concordamos, porque nós não vamos negar a ciência. Agora, quando isso é extrapolado para uma narrativa, daí ocorre a divergência entre criacionistas e evolucionistas. Chegou uma aqui do professor Bruno, de biologia, que em Levíticos 11, do verso 13 ao 19, trata das aves impuras para alimentação. E ele pergunta por que o morcego é citado junto com o grupo das aves, sendo ele um mamífero? Ok. Gente, a classificação que nós temos, ela é moderna, como disse para vocês, entre organismos, a gente não pode entrar num anacronismo, tentar atribuir aspectos científicos à Bíblia. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia pode, como o Michel também colocou, ter antecipações científicas, mas a Bíblia não tem linguagem científica, ela não tem a pretensão de descrever algo em termos científicos. Está bom? E essas classificações são modernas. O morcego como mamífero, a gente sabe, hoje em dia, e até hoje, com o nosso conhecimento que nós temos, nós temos espécies um pouco estranhas, por exemplo, mosaico, ritorrinco. Olha, eu preciso confessar que eu fui confirmar se o morcego era mamífero, porque eu não sabia também. Eu fico imaginando se eu fosse Moisés e eu ia falar está voando, é ave, eu estou com Moisés. É, mas é, é funcional, não é? É. Estou falando que até hoje, com a nossa riqueza de detalhamento, nós temos coisas que nós não conseguimos entender e classificar de forma correta. Legal, nós temos mais uma aqui que até complementa a primeira pergunta. O Plínio dos Anjos, ele mandou o seguinte, ó, doutor, tudo no nosso planeta tende ao envelhecimento e à morte, até os minerais. Vemos a decomposição de seus materiais. Isso não seria óbvio para seres vivos? Podemos assim dizer uma depreciação da espécie ao contrário de uma evolução, pois não faz lógica o conceito de evolução frente do que presenciamos? É, tem que separar duas coisas que ele colocou aí. Ele colocou mecanismos acionados ao envelhecimento, por exemplo, né? Talvez, ele queria dizer em relação ao aumento de informação ao longo do tempo, aumento de complexidade, e até em termos de evolução, é errado eu falar que um ser é mais evoluído que o outro. Isso se chama de ser mais derivado, em termos filogenéticos, né? Mas, enfim, vou separar dois conceitos da pergunta. O primeiro, ele colocou em relação ao envelhecimento. Então, as espécies reativas de oxigênio, por exemplo, geram envelhecimento. Você está respirando, você está envelhecendo. Nós temos o encurtamento dos telômeros também associado a isso. Então, nós conseguimos identificar os mecanismos de envelhecimento e, em uma visão criacionista, nós imaginamos que, anteriormente, as enzimas que corrigiam esses problemas e os aspectos metabólicos eram perfeitos e não havia esse envelhecimento. Pode tentar imaginar. Agora, em relação a esse aumento de complexidade gradual, eu concordo. Ele colocou que é difícil a gente conciliar isso com o cenário que envolve catástrofes. Na atilucionista, é difícil você, por mais que a evolução não afirma ou defende aumento de complexidade, ao longo da narrativa evolucionista, nós vemos um aumento de complexidade progressivo. Então, é difícil conciliar isso. Como ocorre esse aumento de complexidade no longo do tempo, você tem que ir assumindo o pressuposto que o tempo é o seu amigo, que já é um pressuposto talvez equivocado em relação à vida. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Tiago. uma salva de palmas para ele. Eu acho que... Bom, depois de hoje, pelo menos, eu posso afirmar que o morcego é mamífero. E temos fotos, temos fotos. Vocês estão marcando usando a nossa hashtag OrigensCAD. Então, vamos às fotos. Mandem para a gente, mandem para a gente. Continuem mandando com os dinossauros. Eu já estou com um ao meu lado. Não é você, não, doutor Tiago. Eu estou falando do professor Franklin. Tem que me vingar, né, gente? Tá bom, tá bom, então. Ó, a Deia mandou. Pessoal aí usando a nossa hashtag. A Lu também mandou de casa. Ó, o pastor Jorge Pedutti mandou da doutora Maura. Aí, o dinossauro na nossa... O Denilo, tá? O dinossauro está na mesa do som ali, ó, com o Denilo. Tá, o super pessoal do TI. Obrigada, pessoal do TI. vocês são super eficientes. Olha só. Aliás, toda a equipe, né? Ó, o pastor... O pastor Edgar colocou ali do pastor... do doutor Naor. O doutor Naor estava conversando com o dinossauro ali. Continuem usando a nossa hashtag. O dinossauro não sai da mesa do som. Né? A Fran também colocando, postando. É muito bom ter vocês conosco. aí tem o... Alguém fazendo inveja. É, que ganhou o livro, né? Mas ainda tem mais sorteio. Ainda tem chance. Tem sorteio. Mas se por um acaso... Continuem usando a nossa hashtag, né? Se por um acaso não ganhar no sorteio, Babi, o que faz? Compra. É um investimento, como o pastor Michel só falou. É mais do que um valor investido. Obrigada. Muito obrigado, doutor Tiago, aos nossos professores aqui, Franklin e Babi. Bem, vamos ouvir mais pastor Michel só? Pastor, por favor, e venha com aqueles brindes que você prometeu, hein? Ninguém esqueceu que teria mais brindes hoje à tarde. Pastor Michelson, além de editor, jornalista, pastor, mestre, ele é também vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. E a Sociedade Criacionista Brasileira está completando 50 anos, né? E eu sei que o doutor Rui Vieira está nos assistindo e todos os amigos, já vi ali postagens do César, e tem bastante gente da Sociedade Criacionista Brasileira nos assistindo, participando. Que bom, comemorar 50 anos. E eu quero dizer para vocês, eu trabalhei muito perto, muito junto da Sociedade Criacionista Brasileira, e são homens e mulheres muito comprometidos com Deus e com a ciência. e a Sociedade Criacionista Brasileira fez nesses 50 anos muito, muito em prol da sociedade, da juventude, da educação, não só a educação adventista, que tem se beneficiado, mas a educação como um todo e em prol da igreja também. Então, parabéns. Eu queria pedir a vocês que estão aqui uma salva de palmas para a Sociedade Criacionista Brasileira. E vamos pedir ao vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira que dê presente para vocês agora. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da sociedade tem o site scb.org.br. Bom, scb.org.br. Sede em Brasília, mas já conta com vários núcleos regionais. Conversava agora há pouco com o Bruno, Bruno, biólogo, cadê? Está ali. Ele, a gente provocou, o doutor Naori e eu ali no almoço provocamos para que ele, quem sabe, motive aí um grupo para fundar um núcleo em São Paulo. Já temos um em Londrina, temos um em Maringá, temos um em São José do Rio, São José dos Campos, Criciúma, minha cidade natal, tem o Nucri, faltou o NUSP, Núcleo da Sociedade em São Paulo. Como pode, ficassem um em São Paulo. Quem sabe não sai daqui essa ideia. Núcleos regionais para que essa nova geração de criacionistas possa levar avante o que os dinossauros já fizeram por aí. E não sei se eu me coloco entre os dinossauros, mas enfim. Ainda estou me chamando para falar, então acho que ainda estou naquela fase de transição. O doutor Naori também está falando ainda, então não é ainda espécie em extinção. vocês sabem também que um dos trabalhos que eu faço na CPB como editor associado nesse caso, meu trabalho é com a vida e saúde, mas eu também trabalho com a lição dos jovens, que agora chama Contexto Bíblico. E tenho tido uns feedbacks bem legais, estamos bem animados porque o trabalho que a Ágatha, que é jornalista também, minha colega lá na redação, e eu temos feito adaptando a lição em inglês, a Inverse, para português, com material adicional, conteúdo para pequenos grupos também, está agradando, estamos felizes com isso. Eu gostaria de sortear uma lição do próximo trimestre sobre Tiago já aqui. A de adulto será sobre Gênesis, a de jovem sobre Tiago. Pastor, pode me ajudar de novo aqui como fiscal? Olheiro? Essa aqui, bom, se você tiver filhos jovens, também pode ser. eu ia falar que o ideal seria que alguém entre 15 e 28 anos, por aí, que é mais ou menos a faixa da classe dos jovens, mas se você tiver um filho, um amigo que você queira dar a lição, está valendo. Sorteio da lição dos jovens do próximo trimestre sobre Tiago. Qual o grau de parentesco? Essa tem que ser bem fácil também, começar assim para aquecer. grau de parentesco entre os dois barbudos aqui, palestrantes. Pai e filha. Eu falei, só para a gente começar a aquecer os motores. Agora um livro, A História da Vida, nova edição, reformulada, capa nova, tudo novo, da CPB. Vou complicar um pouquinho mais agora. Preciso que a pessoa venha aqui à frente e dê uma definição bem simples assim, mas o Tiago vai ser o fiscal lá. Que relação poderíamos traçar entre epigenética e lamarquismo? Complicou, não é? Mas vamos ver, vamos ver se alguém se aventura aí. Epigenética e lamarquismo, que possível relação haveria? Não, ela foi perguntar sobre o morcego. Foi pesado, não é? Vocês acharam que ia ficar só nessa de parentesco, não é? Tá, então esquece o lamarquismo e fala um pouquinho sobre epigenética. Qual a diferença de epigenética em genética? É uma ciência nova, não é? Alguém já leu sobre isso, epigenética? É bem legal, tem tudo a ver com os mandamentos também, com o que Ellen White escreveu. Eu até estava fazendo uma palestra sobre isso, Ellen White e epigenética. Se tiver um microfone que vá até a pessoa para não precisar vir aqui à frente, também pode ser. Pode ser, mas quem que pediu a palavra primeiro? Ele mesmo? Bruno? Tá bom. Aí você pode escolher, tá, Bruno? Um desses aqui também fica à vontade. A epigenética, ela vai estudar as alterações que são visíveis no fenótipo, não necessariamente, ela tem alterações ali no DNA, mas ela é visível na mudança do fenótipo. Basicamente, assim seria isso. E a epigenética? A epigenética, com alterações no fenótipo. Acho que está valendo, Tiago, mais ou menos. Dá para... Bruno, vem aqui pegar o seu, então. Epigenética é uma área bem legal, porque tem que ver com a influência do ambiente, né? Na sua... Esse aqui? Tá bom. O outro é o... Então, tá bom. Bom proveito. E eu acho legal porque Ellen White, ela escreveu bastante sobre a questão das influências neonatais, né? Coisas que a pessoa, que a mulher vive, vivencia ali durante a fase da criança e a uterina e que podem alterar de alguma forma a bagagem genética dela e passar adiante. Então, uma influência que não estava na herança naturalmente ali, mas que, por exemplo, eu estive lendo sobre isso para escrever uma matéria para a vida de saúde, pessoas que passaram por traumas de guerra que envolveram fome, por exemplo. Os filhos podem desenvolver uma certa compulsão alimentar, porque os pais tiveram privação de alimento. Ora, se coisas negativas podem afetar negativamente a prole, positivas também. Por isso que Ellen White falava tanto sobre influência, né? Influências durante o período natal, neonatal, que podem passar adiante. e eu vejo, não sei se eu forço um pouco a barra aqui, mas quando eu vejo lá, por exemplo, a Bíblia dizendo assim, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração e faço misericórdia até milhares de gerações, será que não tem que ver também com a epigenética alguma coisa assim, né? Porque são bênçãos que passam a existir a partir de agora para a frente, né? Para as gerações sucessivas. Tem muita coisa legal para se pesquisar em epigenética, o que mostra que não há um determinismo absoluto. Ah, eu já nasci assim, herdei dos meus pais tal coisa. Não, você pode mudar uma sequência de maldições. A pessoa não é escrava da genética, isso é bem legal. Estilo de vida saudável, você pode mudar não só a sua bagagem, como passar adiante um legado. Então, capricha aí, não beba, não fume, pratique exercício físico, você estará abençoando seus futuros filhos. e netos também. Mais uma pergunta aqui. Eu gostaria que alguém citasse pelo menos duas descobertas arqueológicas que eu mencionei de manhã, que dão fundamentação histórica para a Bíblia. Ali, né? Duas. Péria de Roseta e os achados do mar morto, os manuscritos do mar morto. Pode escolher aqui. Péria de Roseta e os manuscritos do mar morto. Eu não tive tempo de explicar muito isso aí, né? Mas ele ficou atento, porque eu citei rapidamente e ele pegou. Sim. parabéns pelo mar morto. Parabéns pelo mar morto. Obrigado. Mais dois aqui. Quando Deus orientou Abraão a respeito de um pacto que haveria dali pra frente, né? Que seria expresso, inclusive, no corpo dos homens, ele não podia explicar que uma certa substância estava envolvida. Qual é? Nome da substância que tem que ver com a coagulação ali. Não? Quem mais? foi ela, então. Se acertar, o livro é seu. Não, é só o nome da substância. Pró? Quase, mas está longe, eu não ouvi direito. Prótrombina. Vem cá escolher. E ela ainda falou 110%, ela falou além do que eu pedi, né? vai lá. Tá, ok. Muito bem. Último livro. Tem mais ainda, né, professor? Mais alguma coisa pra depois, né? Ah, sim, o pastor está pedindo pra levantar, fica mais fácil pra visualizar o que vai se arriscar. Tá bom? Fique em pé. Alguma pergunta quer fazer, pastor? Deixa... Tá bom. Essa informação eu não cheguei a mencionar na palestra, mas vamos ver se alguém saberia dizer. Mais ou menos, quantos autores tem a Bíblia? Quarenta? Ok. Você vai doar, né? Essa aí está afiada, né? Obrigado, pastor. A palestra que eu vou apresentar agora, na verdade, ela é, em boa parte, baseada no meu TCC de pós-graduação. Oi. Uma camiseta? Opa, opa. É do museu? Origens? Gente, isso aí é... Você vai sair daqui ostentando, hein? Camiseta do museu Origens, lá de Galápagos. proteção 50UV. Olha aí. Para você andar por aí ostentando Origens. Vai participar, pastor? Então tem que chamar um outro fiscal aqui, porque ele quer também... Vamos fazer pergunta, né? Mas aí, tamanho é... G. É masculina? É, né? É a última. G. Vai arriscar, né? Vamos lá. Está testando, né? Eu já ia dizer que até merece, né? Ele está aí participando, né? Pode fazer? Agora o repertório também está se esgotando, né? Oi. A Maura falou? Não? Mas você sabe, né? Tá bom. Alguém sabe? Eu não sei se a professora Maura falou ontem, eu não estava aqui ontem, né? Mas alguém sabe o nome da ilha que tem um vulcão que a gente subiu lá? É o nome de mulher, inclusive, dessa ilha. Tem um vulcão ali, uma caldeira vulcânica lá em cima. Levantou a mão ali? Ilha Isabela. Olha aí. Estava atenta, né? A Maura falou, né? Ou não? Tá, ok. Sabe. Estou sabendo. Você sabe a fonte. É. Parabéns, viu? Muito bom, pastor. Obrigado. Panspermia cósmica. O retorno. O que é isso? Você já vai entender, né? O tempo do sorteio não está contabilizado, né? Não vale. Oi, professor Dekar. Eu dediquei aqui um tempão para o sorteio, mas eles não deram pausa no cronômetro aqui. Ah, então tá bom. Senão, não vou sortear mais nada. O TCC, a pós-graduação que eu fiz faz dois anos aí, eu pensei assim, eu quero, numa faculdade secular, foi na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, mas eu queria fazer um TCC, e aqui vai uma dica também para você. Criacionista sem parecer. Porque também se você chegar lá querendo falar de dilúvio, Arca de Noé, né? Criacionismo. Pode ser bem complicado de encontrar até um orientador para o trabalho. O que que eu me propus fazer? Uma revisão bibliográfica dos últimos artigos, dos dez anos para cá, mais ou menos, que tratam da origem química da vida. Tem muita coisa aí na área de geoquímica, de química, biologia, certo? Bioquímica. Para ver o que os autores andam falando. Será que alguém descobriu? Será que algum pesquisador, algum cientista, algum autor, propôs algum mecanismo que consegue explicar como a vida surge a partir da não-vida? Alguns chamam de abiogênese, né? Foi esse o trabalho. Eu basicamente já sabia a resposta. Mas eu fui, então, a campo, né? Vamos lá, vamos pesquisar. Surpresa zero. Porque, de fato, os últimos e mais recentes e profundos e de autores respeitados nessa área da origem química da vida afirmam categoricamente que nós não temos resposta para o enigma. Continua sendo um enigma. Portanto, se você lê isso aí na mídia popular, superinteressante, ou assiste num programa de TV popular também, pessoas dizendo que a vida surgiu, saiba que eles estão falando de conta própria. porque os que entendem do assunto na literatura científica, acadêmica, não falam a mesma coisa. Eles sabem que o problema continua. Então, a minha palestra vai ser simples. Eu vou apresentar um pequeno histórico de como esse assunto vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 70 anos, desde a primeira proposta, uma tentativa de proposta para como a vida teria surgido na Terra, e depois eu vou citar para vocês o artigo científico publicado em 2008 que me motivou a fazer a minha pesquisa. Certo? E eu espero que eu publique em algum local aí logo, logo também, porque a minha ideia foi justamente fazer já um artigo em forma de artigo científico. Está prontinho. É só submeter e ver se alguém aceita. Vamos lá. Eu começo aqui citando um cientista evolucionista que teve uma grande influência na minha adolescência, juventude lá, que é o Carl Sagan. Carl Sagan era um astrônomo, divulgador de ciência, ateu, evolucionista, mas, assim, uma mente brilhante. E, quando eu tinha 15 anos, eu comprei num sebo o livro Cosmos, que é uma coletânea dos programas, dos roteiros, dos programas que ele mesmo apresentava nos anos 80. Depois houve um remake aí, uma nova série Cosmos com um astrofísico, mais recentemente. Mas a série clássica era apresentada por Carl Sagan. A citação que eu faço agora é de um outro livro dele, não é o Cosmos, é o livro O Universo, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Demônios aí, para ele, são as pseudociências, ok? Não é literal. E ele escreveu, se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Concordam com ele? Eu concordo totalmente. Se antes de uma ideia ser aceita, as pessoas exigissem evidência adequada, não é só evidência, ele categoriza, ele qualifica, evidência adequada, não haveria tantas pseudociências por aí. Certo? E eu vou trabalhar com esse conceito de Sagan, evidência adequada. Gravem essas palavrinhas. A gente só quer isso, para as coisas que nos dizem por aí. Aliás, vale para tudo na vida, né? Recebeu uma informação lá no grupinho da família no WhatsApp, sobre vacina, sobre achado esse ou aquele, enfim, qualquer coisa. Exija evidência adequada. Adequada. qual a fonte, de onde vem essa informação, quem disse, quem está por trás da pesquisa, você merece essas informações, precisa buscá-las. É o que faremos. 1950. 1950. Foi nessa década que começaram, então, as pesquisas, tentando propor um cenário que explicasse, talvez, a origem da vida aqui na Terra, a partir da não-vida, a biogênese. E tudo começou com Stanley Miller, que era, na época, aluno de pós-graduação, lá na Universidade de Chicago, de um professor chamado Harold Urey. Tanto que o experimento ficou conhecido como o experimento de Urey Miller, aluno e professor. O que era esse experimento? Estão vendo ali os balões de vidro? Eles colocaram dentro de um balão de vidro, um aparato, na verdade, alguns gases que supunham, vejam, a experiência parte de uma pré-suposição. Eles nem tinham como saber como seria a atmosfera da suposta Terra primitiva. Eles supunham, mas com intenções, já, obviamente, que houvesse lá vapor da água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio, como metano, amônia. Colocaram tudo isso num balão de vidro e supunham que, na atmosfera primitiva, houvesse descargas de raios, descargas elétricas, e começaram a bombardear essa mistura de gases com descargas elétricas. Depois de algum tempo, de fato, formaram-se ali algumas moléculas orgânicas que incluíam alguns aminoácidos. E todo mundo sabe que aminoácidos, as proteínas são feitas de aminoácidos. E o DNA é feito de proteína. Então, opa, conseguimos alguma coisa. Como se de aminoácidos para DNA fossem um pulinho. E outra coisa, quem estudou biologia sabe do conceito de levógero e destrógero. Nessa mistura se formavam os dois tipos, só que a vida é formada por um tipo só. Alguém teria que selecionar um tipo, descartar o outro para poder obter depois proteína e vida, enfim. Outra coisa que ninguém fala nos livros que ainda usam essa experiência como se fosse um bom argumento. Não é mais. Já foi descartado e eu vou mostrar por quê. Os mesmos raios, descargas elétricas que formavam aminoácidos destruíam esses aminoácidos se não fossem tirados dali o quanto antes. Você percebe que a interferência de um agente externo era necessária o tempo todo? Primeiro, para produzir o aparato. Segundo, para tirar os aminoácidos ali. Terceiro, para selecionar os que fossem úteis. Cadê a ideia do acaso? Se tudo ali é direcionado. Na verdade, mesmo que tenha falhado o experimento, mas mesmo assim ele mostra design inteligente desde o começo. Concordam? Eles eram da área de química e bioquímica que sabiam que essa mistura daria aquilo que eles queriam. Certo? Então, as pressuposições já estavam meio que contaminadas com uma ideia de evolução, de surgimento da vida a partir da não vida e por aí vai. Dez anos depois, geoquímicos, pesquisando melhor o assunto, concluíram, com base em evidências mais adequadas, que a atmosfera primitiva da Terra não era bem aquela de Urey e Miller. Provavelmente tinha ali também H2, gases vulcânicos como CO2 e nitrogênio. E aí, o que acontece? Quando eles pegavam esses gases e colocavam no aparato, não formava aminoácidos. Então, o que aconteceu é que essa experiência acabou sendo deixada para trás, ficou aí como a sua história. Só que, infelizmente, ainda podemos ver esse tipo de argumento em livros didáticos, não da CPB, claro. A gente está bem informado ali. Mas alguns livros didáticos por aí trazem, por exemplo, os embriões de Heckel como um argumento para a evolução. Isso já foi desmascarado. Alguns hominídeos ou crânios que já foram desmascarados também, como fake news, aparecem por aí. E esse experimento de Uri e Miller também de vez em quando aparece. Estão bem desatualizados, porque já foi desacreditado lá atrás, nos anos 60, por geoquímicos. Ok? Vamos lá. Eu quero citar agora para vocês, aproveitar aqui e fazer um parênteses um pouco extenso, mas acho que vale a pena nessa palestra, uma admissão sincera que o Richard Leake, importante cientista evolucionista, na introdução de uma das edições do livro Origem das Espécies de Darwin, ele admite que a teoria da evolução tem, de fato, duas grandes inconsistências ou falhas, ou são pedras no sapato da teoria da evolução. primeira, isso eu tenho lá em casa, não trouxe, mas está lá na introdução de uma edição que eu tenho em casa do livro Origem das Espécies. Primeira, a explosão cambriana, de novo, o problema da origem da vida, a partida não vida, é o misterium tremendum, em latim, a origem da vida. E o segundo problema é a origem dos sexos. eu acho que é uma bastante sincero, honesto, da parte de Leake admitir isso aí, que a maior parte dos evolucionistas darwinistas tentam apresentar o modelo como se fosse algo já resolvido, estabelecido e unânime, e não é bem assim. Vamos avaliar esses dois pontos aí, então, começando pela explosão cambriana, o que é isso? O doutor Naor já falou sobre isso e outros mais, coluna geológica, ali, aquelas eras, períodos, é um bolo de camadas, mais ou menos assim, cada camada datando aí de milhões até bilhões de anos. Lá embaixo, lá no umas camadas mais inferiores, onde há a vida complexa, isso é chamado de cambriano, se eu não me engano uns 500 milhões de anos lá no passado, supostos, os principais filos simplesmente aparecem, do nada. abaixo do cambriano, no pré-cambriano, você não encontra fósseis de criaturas tão elaboradas já quanto as que aparecem no cambriano, como, por exemplo, amonitas, trilobitas, aliás, trilobita é o símbolo do meu blog, ali está o logotipo, quem não sabia, é isso, trilobita. É um artrópode, quando se saiba extinto, vivia no fundo ali dos mares ancestrais, só que é um animal já bastante complexo, sabe? Para começar, já tinha células, obviamente, e uma célula já é uma, é um absurdo de complexidade, ele tinha muitas e muitas células, ele tinha órgãos locomotores, tinha olhos de cristal, cristais de calcita, semelhante aos olhos compostos dos insetos de hoje, que é uma tecnologia super avançada de visão. Você não encontra pré-trilobitas antes do cambriano, estão percebendo o problemão aí? Porque se a evolução é como dizem que é, gradual, dos mais rudimentares para os mais complexos, deveria haver pré-trilobitas mais simples, menos elaborados, sei lá, a linguagem até ela não alcança o conceito, mas deu para entender, os tais elos transicionais, até chegar ao ancestral comum, nunca descoberto, ninguém sabe qual foi, do qual toda a vida surgiu, foi variando, biodiversidade, enfim. Cambriano é um mistério tremendo para a evolução, e eu concordo com a Richard Leake, porque a vida aparece com toda a sua complexidade, a vida nunca foi simples, tira isso do seu vocabulário, para ter uma célula você precisa ter muita complexidade, só que você tem muito mais do que isso no cambriano, você tem, repito, os principais filos aparecem, pipocam na história, de onde vieram, esse é o problema. e quanto à origem dos sexos, é outro problemão, porque admitindo que a vida tenha surgido lá com uma célula primordial, coisa parecida, ela era assexuada, a reprodução não era assexuada, se dividia. Para você ter uma ideia do problemão que envolve tudo isso, a produção dos espermatozoides depende de um gênero, que obviamente só os machos têm, que é o Bowley. Quando existe apenas um gene que codifica uma função que é vital, é interessante ver o que os evolucionistas dizem. Eles falam esse gene nunca mudou ao longo da história evolutiva. É claro que não, porque se mudasse acabava a vida. Quer ver um outro tipo? O Homelbox, que é o gene mestre de obras. Quando o óvulo é fecundado começa a haver uma multiplicação absurda, e depois começam a aparecer os órgãos e os planos corporais e uma simetria fantástica ocorre. Dois braços, duas pernas, dois ouvidos, dois olhos. Por que não é uma multiplicação assim desordenada que gera seres aberrantes? Porque há um gene chamado Homelbox que controla a divisão celular e a simetria dos seres simétricos. A mesma coisa dizem os evolucionistas, esse gene nunca mudou, mas é claro que não, porque se ele mudasse poderia haver problemas gravíssimos na formação dos seres. E antes de ele existir, por que não vemos no registro fóssil seres aberrantes, deformados, sem simetria? A gente vê a simetria desde sempre na coluna geológica. Então, problemas. Eu li um tempo atrás um artigo fantástico na revista, uma revista séria, a revista Ciência hoje, não é como essas revistas populares que publicam Muita Coisa Estranha, que me fez dizer amém, louvado seja Deus no fim da leitura. Não, é uma revista religiosa, claro que não, mas a pergunta na capa ali é bem interessante, por que a mãe não rejeita o feto? Era de se esperar que o sistema de defesa da mãe, quando identificasse o óvulo fecundado, à medida que ele fosse se desenvolvendo, identificasse aquilo ali como sendo uma parte algo estranho ao corpo, porque de fato 50% do material genético ali não pertence ao corpo da mãe. Então, a tendência seria eliminar como um órgão transplantado, por exemplo. Mas, via de regra, não acontece isso, só quando acontece alguma doença como o eclâmpsia, mas a imensa maioria dos casos não acontece isso, dá certinho. Aí você vai lendo o artigo, eles vão explicando ali os cientistas que quando o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, a primeira coisa que acontece é ser revestido por um campo de força, uma barreira protetora, chamada placenta, que é um órgão super complexo, permite que entre o que tem que entrar e não entre o que não pode entrar. Por exemplo, anticorpos da mãe não vai entrar, porque a proteção está ali. Aí os próprios autores se perguntam se eventualmente por algum motivo qualquer um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? O sistema de defesa do bebê que já está em formação identificaria a invasão e neutralizaria o anticorpo da mãe. Me diga se não é motivo para dizer louvado seja Deus, porque de modo maravilhosamente assombroso me formaste, disse Davi lá no Salmo. Incrível, tudo que está envolvido no processo de embriogênese, embriologia, gestação, fecundação, mas vamos dar alguns benefícios de dúvida para esse pessoal que acredita nesses milagres. Suponhamos que os milagres aconteceram. Houve uma fecundação. Ah, tem mais, deixa eu voltar aqui e contar outra coisa. Antes de haver fecundação, tem que ter havido o seguinte, eu disse há pouco que o primeiro ser era assexuado. Para que existissem macho e fêmea, foram necessárias mutações casuais, porque assim são, em dois seres diferentes, eu estou simplificando ao máximo aqui, mas uma mutação teria dado origem a um sistema reprodutor masculino. E quando eu falo isso, não é só a parte morfológica, tem a parte hormonal, neuronal, neurônios que comandam aquela função, uma série de coisas. Mas está bom, vamos dar uma chance. Por milagre, surge um sistema reprodutor masculino. e por outro milagre surge um sistema reprodutor feminino, uma mutação diferente num ser diferente. Mas acontece que o macho surgiu, sei lá, 400 milhões de anos atrás e a fêmea 350 milhões de anos atrás. Adiantaria alguma coisa? Nunca se encontrariam, não é? Ok, então vamos supor, dando mais uma chance, de que a mutação dupla aconteceu na mesma época, mesmíssima época, mas o macho surgiu na China pré-histórica e a fêmea no Brasil pré-histórico. Adiantaria alguma coisa? Também não. Então o que tem que ter acontecido é o seguinte, uma mutação distinta deu origem a um sistema funcional reprodutor masculino, outra mutação deu origem a um sistema reprodutor feminino funcional, pleno, na mesma época, na mesma geografia, os dois se encontraram, se casaram, tem que casar primeiro, se casaram e foram capaz de reproduzir e dar origem a outros seres semelhantes a eles. E eu pergunto, eu que sou crente? Eu que sou crente? É por isso que o Richard Leake diz, aqui eu simplifiquei bastante o assunto, claro, mas até hoje eu nunca vi uma explicação coerente, convincente para a origem dos sexos na história evolutiva. É por isso que o Leake diz, sim, a origem do sexo é uma pedra no sapato para a evolução. Aí, eu volto para esse ponto aqui, surgiu macho e fêmea, reproduziram, mas tem uma série de barreiras pela frente. A placenta tinha que estar disponível, se não estivesse, primeiro bebezinho formado, óvulo fecundado já seria eliminado e assim vai. Tá bom, damos uma chance, então já estava disponível, já existia isso. O corpo da mulher que nunca tinha gerado nada já estava pronto para gerar. E aí, vem o nascimento, é outro problema. Parto normal, homem morreria. Tem homem aí querendo ser mulher, pode até maquiar o exterior, mas por dentro não tem jeito não. cromossomicamente, anatomicamente, é homem. Ele fala que é mulher, mas daqui a 500 anos os arqueólogos vão pegar o esqueleto e vão dizer é homem. Por dentro, a biologia não tem ideologia. A pelve, a bacia da mulher permite a passagem de um bebê, o nascimento de um bebê. Quando ela está para dar à luz no trabalho de parto, o corpo dela jorra ou citocina, o que ajuda a afrouxar os ligamentos também. Facilita um pouco mais ainda o nascimento normal. Homem não tem jeito. Teria que ser só por cesariana. E é um problemão intransponível. Então, vocês perceberam, é uma sucessão de milagres esse negócio. Por isso que o Lick diz não dá. É uma pedra no sapato. E o bebê nasce e já tem o leite prontinho para as suas necessidades. um alimento que já prepara o sistema digestório dele para depois receber alimento sólido. Um alimento que já tem anticorpos, o colostro. Estava ali disponível, prontinho. Isso é acaso ou design inteligente para você? Vamos falar um pouquinho sobre a célula e o que tem dentro dela? Organelas fantásticas, o ribossomo. Uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos e faz isso juntando, costurando aminoácidos. Sim, aqueles que eu já falei, né? Aminoácidos. É uma máquina molecular natural. Todos nós temos, graças a Deus, em todas as nossas células. Portanto, são trilhões e trilhões de máquinas moleculares que fabricam proteínas para nós existirmos. Beleza. Vamos comparar? O ribossomo, que já existe há milhares de anos, não é? tecnologia de ponta, produz 20 blocos de proteínas por segundo. A máquina molecular artificial criada pelo ser humano que imita o ribossomo, mais moderna, produz 4 blocos a cada 12 horas. Comparou? 20 blocos por segundo, ribossomo, e a máquina molecular humana, a máquina artificial aí, que simula o ribossomo, 4 blocos só a cada 12 horas. A gente se gaba do que faz, mas, na verdade, a gente só copia e não consegue nem chegar perto do que já está por aí. Se Deus cobrasse de nós royalties, copyright, estaríamos falidos. Vamos lá. O que vocês acham das hidrelétricas? São fantásticas ou não? Revelam design inteligente ou não? Claro. é uma invenção tremenda. O que basicamente elas fazem, aí estão a Itaipu, as tubulações da Itaipu, turbinas gigantescas da Itaipu, central de comando, cérebro, computadores. O que basicamente uma hidrelétrica faz é converter uma energia não tão útil, no caso aqui o movimento da água, energia cinética, em uma energia mais útil. Qual? Elétrica. O conceito é esse. Resumindo. transforma um tipo de energia não tão útil numa energia bem mais útil para o nosso uso. Beleza. Vamos falar agora de uma usina de energia microscópica nanotecnologia existente também dentro de nossas células. A mitocôndria, que basicamente faz a mesma coisa. Ela pega uma energia não tão útil, no caso gordura e açúcares, e transforma em moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP, que é ótima para o nosso corpo funcionar. É do que dependemos para funcionar, para caminhar, para passar, para existir. Então o conceito é o mesmo. As mitocôndrias transformam energia em uma melhor energia para os seres vivos. Ok? Comparando. A gigante Itaipu possui apenas 20 turbinas, cada mitocôndria tem milhares de turbinas e cada célula tem milhares de mitocôndrias. Ou seja, quantas mini Itaipus você tem dentro de você neste momento funcionando para você existir? Incontáveis. Incontáveis. Repito, nós temos trilhões de células. Mais células do que estrelas na galáxia. Você é um universo de certa forma. E cada célula tem muitas e muitas mitocôndrias. E cada mitocôndria tem milhares de turbinas. Você tem um número incalculável de turbinas funcionando neste momento aí dentro de você. Nanotecnologia. O que mais? O interessante é que esse processo de geração de energia ele acaba gerando também cerca de 50% de aspas desperdício. Ou seja, suproduto é calor. No caso das hidrelétricas infelizmente boa parte da energia que é transmitida pelos cabos se perde em forma de calor. Vai para o espaço. Fica perdido no ar, digamos. Aquece e se perde. No caso do corpo humano nada se perde. esse 50% que é gerado em forma de calor é exatamente a quantidade suficiente para você manter o seu corpo manter os 36 37 graus ideais para as suas funções metabólicas. Viu que perfeito? Nada se perde. Tudo é aproveitado. Um sistema perfeito. E o que eu poderia falar sobre este outro órgão aqui? O que vocês acham? Quanta coisa se poderia falar sobre isso? O quilo e meio de matéria mais complexa do universo tão complexo que não se entende. Ele pensando sobre si mesmo ainda tem muito para aprender. Não consegue se decifrar. O cérebro. Eu vou ler só um pequeno texto aqui de um livro evolucionista para vocês verem como eles se traem quando o assunto é complexidade. Foi publicado na Pubifolha editora da Folha de São Paulo como o cérebro funciona. e o texto diz assim e depois que eu li minha reação eu falei como é que é? Como é que é? O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Concordamos. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme há o maior projeto de design já visto. Como é que é? se tem projeto tem que ter um projetista se tem design tem que ter um designer como que os caras me dão uma mancada dessa e na mesma frase usam a palavra projeto e design estão dando margem para os criacionistas ao maior projeto de design já visto tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios houve uma recontagem para menos mas continua sendo bilhões as células nervosas do cérebro cada um desses neurônios pode fazer entre mil e várias centenas de milhares de sinapses de pontes então você chega a um número absurdo de sinapses dentro do cérebro e ali explica o que é uma sinapse uma junção entre dois neurônios logo o seu cérebro é capaz de produzir cerca de mil trilhões de conexões incrível e insuperável por isso que eles falam é projeto de design não tem como falar de outro jeito eles se traem quando escrevem se fosse impresso como listas telefônicas o genoma humano formaria uma pilha de cerca de 170 metros de altura ali enovelado um glóbulo fractal dentro do núcleo das células você tem um filamento ali de dois metros mais ou menos se fosse desenovelado você é muito comprido sabia você tem trilhões de células e cada um desses filamentos esticados dariam dois metros e emenda um no outro daria para ir quantas vezes até Saturno e voltar você é muito comprido só está todo compactado aí a célula eu ganhei de presente enquanto eu fazia minha pós-graduação um livrão dessa grossura assim tem milhares de páginas desse tamanho o título é a célula só para descrever uma célula então não me venha dizer que a vida surgiu como uma célula primordial ou coisa parecida porque já é enormemente complexa tudo que eu falei até agora para vocês está dentro dela vamos ver se funciona agora essa animação lá no teclado para mim lá no computador clica no meio da tela para ver se roda no meio da tela aí não deu achei que ia funcionar tenta de novo não vai ficar na vontade não funcionou tudo bem é uma animação 3D de uma kinesina kinesina é um robô molecular está aí dentro de você nas suas células também aqui no caso ela está sobre um microtúbulo e ela literalmente caminha tem patinha vai caminhando e levanta nas costas uma vesícula são robozinhos moleculares que alocam certas coisas dentro das células tem milhares delas em cada célula portanto você também tem trilhões e trilhões de nanorobôs aí nesse momento funcionando dentro de você quando eu falo nanorobô ou nanotecnologia você pensa em acaso ou pensa em projeto muito estranho pensar em casualidade vendo coisas assim tão absurdamente complexas e agora só para a gente fechar a questão esse foi o artigo que me inspirou que inspirou o meu TCC na revista Progress em Biophysics e Molecular Biology os autores são bastante reconhecidos no meio da biologia molecular e o título do artigo é Explosão Cambriana Causa Terrestre ou Cósmica o velho tema da explosão cambriana que para Richard Leake era um enigma para a evolução em 2008 e agora ainda continua é tema de estudo porque ninguém resolveu o problema até agora entre tudo que eu li sobre isso nesta matéria eu encontrei um parágrafo de ouro que diz o seguinte então saiba que cientistas renomados da área que estuda o assunto atualmente pensam o seguinte todos todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida desde 1950 com Uri e Miller até agora levaram a fracassos deprimentes parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo não é uma boa admissão? fique sabendo disso tá? se você ouvir pessoas não especializadas em mídias não especializadas dizendo o contrário estão mal informados porque quem entende o assunto está dizendo o seguinte olha desde 1950 até agora não temos nenhum modelo para explicar a origem da vida tudo o que foi feito todos os testes experimentos tentando simular a suposta origem da vida deram em fracassos deprimentes então qual foi qual é a única alternativa que lhes resta jogar a batata quente para fora não conseguimos lidar com o assunto aqui então onde surgiu a vida como foi? foi no espaço veio do espaço tá mas como é que você sabe? ah não sei aqui entra uma coisa que em filosofia a gente chama de tautologia argumento circular quer um exemplo? a casa é vermelha por quê? porque é vermelha explicou alguma coisa? não aplicado a vida a vida surgiu por quê? porque estamos aqui não explicou nada né? então a questão aqui é a mesma né? jogou para o espaço como é que surgiu? não sei mas por que você acha que surgiu? estamos aqui então ela veio de algum lugar e por que não surgiu aqui? porque aqui não dá tempo não daria tempo aqui não tem condições aqui já ficou demonstrado que não existe um cenário que explique o assunto então como é que funciona esse negócio de pan-espermia cósmica? pan-espermia quer dizer a sementeira né? o semear a vida em algum local do universo vasto eu vou brincar de novo aqui simplificando ao máximo a ideia né? mas é basicamente isso em algum lugar desse vasto universo surgiu uma vá lá uma bactéria percebam que os mesmos problemas para explicar isso aqui continuam valendo para lá surgiu como? né? mas ok milagres evolucionistas acontecem aí surge esse ser vivo ele embarca numa rocha espacial num asteroide ou surgiu num asteroide sei lá e começa a viajar pelo universo detalhe sobrevive a temperatura zero né? absoluto ali existem anaeróbicos né? mas sei lá ali não tem ar vácuo também sobreviveu a isso radiações letais que vem das estrelas os astronautas quando vão para o espaço tem que usar toda uma roupa especial a nave tem que ser devidamente protegida para justamente minimizar os efeitos da radiação cósmica que vem do sol no nosso caso aqui mais perto é o sol ela sobreviveu às radiações letais no espaço de repente se deparou com um planeta convidativo água em estado líquido tem um campo magnético protetor legal é aqui que eu vou morar e aí começa a entrar na atmosfera terrestre o que acontece quando rochas espaciais entram na atmosfera? estrelas cadentes começa a queimar um atrito com o ar na atmosfera começa a queimar temperaturas altíssimas as naves os ônibus espaciais por exemplo quando para pousar para vir de volta para a terra eles contavam com proteção de cerâmica refratária ali nos bordos de ataque na asa na cauda tanto que teve uma dessas acho que foi a Challenger que explodiu na entrada porque uma daquelas cerâmicas soltou e aí superaqueceu e explodiu então tem toda uma proteção para não pegar fogo mesmo porque a temperatura é muito alta a maioria das rochas espaciais elas se desintegram na atmosfera quando são grandes o bastante ou de um metal bastante resistente chegam até o solo e são os meteoritos ok essa bactéria que já tinha sobrevivido ao vácuo ao frio às radiações cósmicas sobrevive à entrada na atmosfera milhares de graus e mais quando chega no chão o impacto que geralmente vaporiza tudo ali vitrifica o solo de tão quente e forte que é o impacto deixa só uma cratera ali um astroblema no local ela sobreviveu a tudo isso gente que bactéria só pode ter sido essa bactéria de cripton e isso quer dizer que vocês são todos criptonianos porque descendem dessa bactéria espacial e aí quem é crente quem é mais crente a minha concepção no meu modelo na minha cosvisão um ser infinito todo poderoso doador da vida criou neste planeta a vida perfeita pelo poder de sua palavra a outra versão possível qual é esta aí fica à vontade pra mim ela é muito muito mais incrível increíble pra usar aí a linguagem do nosso amigo Kisp não dá não dá mas enfim doutora Ariel Roth define da seguinte forma a vida pra você parar de pensar que a vida é uma coisa simples vida como diz o amigo Marcos Eberlin é coisa de profissional a vida é definida como incluindo células de células crescimento metabolismo reprodução é preciso haver muitas peças complicadas pra fazer tudo isso além disso a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco estes logos chegariam ao equilíbrio químico e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos no equilíbrio químico você está morto pra haver vida é preciso que haja muitas atividades incluindo vias bioquímicas estabelecidas e em funcionamento não é tão simples assim gente outra definição de Harold Morowitz um livro dele foi publicado pela Londres Academic Press não é criacionista o bioquímico evolucionista Harold Morowitz calculou que a chance de um menor organismo o micoplasma surgir surgir é de apenas uma entre 10 elevado a 5 mil milhão bilhão 10 elevado a 5 bilhões ou seja é uma chance em um seguido de 5 bilhões de zero cada zero aumenta em probabilidade em 10 vezes resumindo matematicamente falando é impossível é por isso que tem que jogar a batata quente para fora entendeu matemáticos não aceitam essa coisa de que surgiu não tem como né eu ia mostrar aqui um vídeo mas não vai dar certo então é o lançamento do Falcon Heavy o foguete mais moderno e com mais capacidade de carga já inventado é do Elon Musk da SpaceX levou um carro para o espaço um Tesla ele é um bom de marketing então em lugar de levar blocos de concreto que são o que eles costumam levar para o espaço para mostrar que tem capacidade de carga levou um carro ele pode a fábrica é dele eu não ia mandar meu carro para o espaço o carro está indo em direção a Marte atualmente dentro do carro que a mídia não destacou mas é uma coisa interessante o Musk mandou colocar uma plaquinha com essa inscrição aqui em inglês estão lendo ali made on earth by humans feito na terra por humanos ei qual foi a intenção do Musk em colocar essa plaquinha lá dentro o que você acha o cara acredita em ET só pode e acredita que o ET sabe ler inglês também brincadeira mas eu acho que nem precisava colocar uma placa dessa dentro do carro porque se você pensar bem é só olhar para o carro com todos os seus sistemas integrados máquinas e o carro não chega nem perto das maravilhas que um corpo humano possui sistemas de complexidade irredutível órgãos informação então precisa colocar na testa aqui ó eu fui feito por Deus precisa é só você olhar no espelho está ali em cada centímetro quadrado do seu corpo a informação ok eu fiquei assim achei muito interessante curioso que ano passado acho que foi ano passado deixa eu ver se eu tenho a data aqui acho que foi no fim do ano passado que o ex-presidente do departamento de astronomia de Harvard o Avi Loeb soltou uma bomba na mídia o ex-presidente do departamento de astronomia de Harvard disse que o nosso universo foi criado talvez num laboratório que interessante que novidade e diz assim o texto que uma possibilidade pouco explorada é que o nosso universo foi criado num laboratório de uma civilização tecnologicamente avançada a gente só falta dizer o seguinte foi Deus pronto acabou mas não quer admitir o óbvio então eles começam a dizer o seguinte ó o universo é complexo a vida é muito complexa tudo indica que houve um design mas não aceito esse Deus da Bíblia então foram os ETs super avançados que que criaram o nosso universo num laboratório estão chegando perto mas só falta abrir a porta porque Deus está forçando né Deus está pondo o pé ali e não aqui não entra aqui não por quê? porque a gente não quer se comprometer com esse Deus aí não mas Deus está dizendo abra abre a porta mas para fugir chegam ao ponto de dizer que foram ETs uma raça super avançada eu termino de novo com Carl Sagan se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requeriam evidência adequada antes de poder ser aceitos não haveria espaço para pseudociência e eu pergunto para vocês meus amigos de que lado estão as evidências mais adequadas? o que que você acha? a essas alturas depois de ouvir tantas palestras do lado do criacionismo em design inteligente ou do lado do darwinismo cego aleatório e que pressupõe a não existência de um criador inteligente você que decide pese as evidências e tome a sua decisão eu já tomei a minha faz 30 anos e fico nela tá bom? aí para refletir Romanos 1, 19 e 20 já lemos de manhã Paulo já sabia de tudo isso no comecinho lá da era cristã alguns hoje teimam em resistir a ideia mas cedo ou tarde todo mundo vai ser confrontado com essa realidade evidência adequada exija sempre isso tá bom? um abraço pastor Michelson vou convidá-lo a retornar não foge a Babi ela não manja de morcegos quanto mais das perguntinhas que nós temos aqui queremos agradecer pela maravilhosa palestra ampla sobre planspermia e a gente trocou em alguns outros assuntos que geraram algumas perguntas então Babi você quer começar? quero adoraria pastor das espécies originais dos dinossauros que não sofreram a amalgamação alguma espécie foi preservada na arca ou todos morreram no dilúvio e aí tem uma que completa depois do dilúvio espécies cruzavam com indivíduos de outras espécies? essa é do professor Giovanni ciências a primeira pergunta é mais fácil a segunda eu vou deixar para o Tiago tem uma edição da revista criacionista se não me engano é o número 50 boa notícia é que todas as revistas criacionistas estão sendo preparadas na forma de um compêndio vai ser a obra que vai marcar o aniversário dos 50 anos da SCB 50 anos de publicações da revista criacionista organizadas por tópicos por áreas numa coleção de 8 volumes toda escola vai ter que ter esse material que é fantástico doutor Rui Vieira do alto de seus 92 anos tem se dedicado todos os dias ele chega cedinho lá na sede da sociedade passa o dia inteiro revisando milhares e milhares de páginas trabalho fantástico uma das edições dessa revista criacionista está todo esse assunto será que dinossauros poderiam ter sido preservados na arca aquelas as espécies que Deus criou claro talvez filhotes é difícil conceber que um brachiosauro de 70 toneladas fosse colocado na arca mas um filhote nada impediria existe a possibilidade inclusive nessa revista há documentos que mostram possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos pensa na lenda dos dragões medievais claro que quem conta aumenta um ponto quem conta um conto aumenta um ponto os cavaleiros vinham dizendo que cuspiam fogo que eram animais monstruosos para aumentar a fama deles mas será que não tinha um fundo de verdade nessas histórias dos dragões medievais a lenda do lago Ness do monstro do lago Ness nas margens do lago ali foram encontrados os fósseis de plesiosauros talvez a lenda tenha surgido a partir dessas evidências ou um remanescente talvez vivesse no lago não sabemos na África uma tribo ali isolada reportava reportou para pesquisadores a existência de um animal descomunal deixava pegadas redondas mas com garras não eram elefantes e quando os pesquisadores mostraram uma ilustração de algo mais ou menos parecido com um brontossauro nome já mais antigo eles disseram era isso que nossos ancestrais viam eles chamavam de Mokelemibembe talvez e nos anos 60 ou 70 não me recordo agora exatamente que década foi um navio japonês chamado Zuyumaru issoou uma carcaça de um animal marinho grande com amplas barbatã nadadeiras pescoço alongado havia que bom que havia um biólogo marinho a bordo ele investigou a carcaça já apodrecida e percebeu que não era peixe e não era mamífero era um réptil os japoneses que não estavam tão preocupados com essa briga evolução e criação fizeram até um selo comemorativo na época de um plesiosauro pescoçudo com amplas nadadeiras tiveram que jogar fora a carcaça porque poderia contaminar os peixes que haviam pescado um navio pesqueiro que pena mas foi desenhado pelo biólogo marinho ele registrou o feito e muita gente acredita que aquilo lá de fato era um plesiosauro em decomposição então não temos assim nada conclusivo mas há algumas evidências possíveis e se existiram depois é porque entraram na arca claro que o plesiosauro não precisava era marinho mas dragão de incomodo já viram o bichão? será que não é um descendente de tipo de dinossauro crocodilos há grandes réplias por aí que estão vivendo no mundo de hoje se vivem hoje é porque seus ancestrais mas como já explicou o doutor Tiago não necessariamente iguais aos de hoje houve diversificação entre as espécies aí mas os ancestrais deles entraram na arca porque eles estão aqui hoje os seus descendentes então é uma possibilidade sim de que tenha havido preservação de algumas espécies de dinossauros na arca várias outras espécies que não de dinossauros também se extinguiram depois por exemplo Dodô que era uma ave bem grande não existe mais os mamutes no mundo pós-diluviano todo detonado e com habitats tão diferenciados várias espécies não se deram bem e acabaram se extinguindo dinossauros podem ter se extinguido também algumas espécies no mundo pós-diluviano ok ok nós tínhamos outras perguntas não era Babi mas o nosso tempo se esgotou então muito obrigado pastor Deus seja louvado por esse momento por esse por esse encontro que nós tivemos e desde já lhe agradecemos também a presença obrigado vamos quase quase no final é uma pena porque tanta coisa boa né mas estou com algo aqui na minha mão estava na minha mão e que você não pode deixar voar o certificado de participação então tem como projetar aí o certificado de participação o que eu preciso fazer se você está inscrito agora assim que a gente liberar depois de do encerramento do congresso você só vai lá e vai imprimir o seu certificado ou ter o seu certificado digital interessante aqui não dá para vocês verem mas porque está no fundo azul olha em cima que tem um letreiro preto está vendo no canto esquerdo tem um letreiro preto isso significa que o site do congresso valida o seu certificado não é um pedaço de papel que você imprimiu se você entrar no site ali tem o número da certificação da autenticidade desse certificado você participou e você vai receber o certificado de 10 horas de participação se você esteve aqui o tempo todo assistiu mas eu não me inscrevi vamos dar um tempinho ainda para você se inscrever tá bom então tem alguém aqui que não se inscreveu praticamente está uma aqui pode se inscrever tá ainda e se tiver mais alguém que estiver nos assistindo que não se inscreveu ainda dá tempo que participou nós vamos deixar esse tempinho para você tá bom não deixe escapar o seu certificado eu gostaria de convidar aqui a frente os nossos palestrantes por favor pastor michelson pode voltar aqui doutor naor doutora maura doutor socrates doutor tiago podem 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 subindo aqui tomando os seus assentos ali na banqueta e tem mais pergunta aí então separe aí uma algumas perguntas que agora nós vamos deixar vamos colocar reforço aqui para para responder enquanto a gente vai chegando eu quero agradecer a todos que participaram vocês notaram que o doutor marcos natal não esteve conosco doutor marcos natal é o presidente da sociedade criacionista brasileira estava no cartaz e ele também é o diretor do geocise research institute para a américa do sul infelizmente a esposa precisou fazer uma cirurgia no dia de ontem e aí ele ficou acompanhando a esposa já falei com ele a cirurgia foi bem mas orem por ela elaine e pelo nosso colega doutor marcos natal está aqui uma equipe de peso doutor roni nalim não está conosco nesse momento também vou viver na califórnia é agora depois de todo esse evento graças a deus correu tudo bem temos hoje 908 participantes inscritos cerca de 500 gostariam de continuar participando de um grupo de estudos sobre o criacionismo por isso nós criamos o GEO que é o grupo de estudos origens então nós vamos continuar com uma formação continuada a respeito dessa temática e eu vou pedir que cada um de vocês possa fazer a sua consideração depois de tudo que ouvimos e eu vou pedir nossos colegas ali professora Babi professora Franklin tem uma pergunta aí do peso dessa equipe aqui tirando eu lógico não vem com perguntinha fácil não pergunta no capricho enquanto isso pastor michel tem mais brindes ali você quer um daqueles seu microfone não está nem funcionando como é que você quer eu quero eu queria um livro autografado do doutor naor vamos sortear um livro para maura eu acho que eu mereço está aqui então está sorteado para você você recebe sua assinatura quem não chora no mama né gente pronto um já foi sorteado não por favor conduza aí você conduziu também eu tenho também três lições da escola sabatina dos jovens tinha né já foi já já onde estão as outras duas estão ali no banco que eu estava sentado selma ali atrás isso tem duas pastor fiscalização precisamos aqui de novo para incentivar os jovens a estudarem a lição esse é um tema bem interessante e olha o que eu achei aqui já foi uma raridade que não é a música é a camiseta fica com você aqui doutor naor pensa numa pergunta especial maura pensa numa pergunta especial sócrates pensa também Tiago cada um pensa uma pergunta legal para a gente tem quatro livros aqui não queremos voltar com a caixa tem que ficar aqui então mais quatro livros pastor continua sendo ali a persona não grata que vai fiscalizar gente essa camiseta e essa é manga comprida né poucas pessoas no mundo tem e é um tecido que tem proteção então você pode usar para caminhados bravador ir na piscina na praia pode mergulhar com ela maura melhor de tudo é que é a prova de iguana com certeza sobrevivi dois anos você pode ficar com as iguanas que não vai ter problema não pode tocar ela dura bastante tem boa qualidade nós não vamos entrar aqui porque alguns de nós já tem essa camiseta tem inclusive a calça a calça a nata mas vamos ver quem vai ganhar essa camiseta pode ser sua mas tem que usar p tá é já seleciona seleciona seleção natural faz uma pergunta o pastor vai ver quem vai se levantar para responder eu faço a pergunta pode fazer eu tenho uma pergunta quero que a pergunta é a seguinte e qual o nome da ilha que o casal Grant foi estudar os tentilhões foi ali olha foi ali atrás não é Galápagos é o arquipélago e o jovem quem foi no caso foi por milímetro foi ela aqui e depois ele mas não é só isso só um minutinho se a gente for bem criterioso o nome não é só esse isso ele ganhou a resposta estava ali olha parabéns do seu tamanho trouxe para você por favor levantem para responder para facilitar nossa vida aqui doutor Naor uma pergunta para a gente sortear aqui um livro seu você vai entregar em mãos o livro autografado autografado uma pergunta aí para não precisa facilitar não porque eles não vão facilitar depois para nós nas perguntas que fizerem qual é o título do livro foi o menino de novo qual o título a grande extinção em massa autografado vamos fazer o seguinte você abre e traz uma caneta aqui que ele vai autografar para você a caneta eu tenho aliás só abre isso doutor Sócrates uma pergunta enquanto vai assinando o livro Apocalipse 14 6 12 apresenta nove verdades presentes mencione só três de manhã falamos isso três verdades presentes de Apocalipse capítulo 14 6 a 12 pode juízo salvação e adoração é isso ok gente é uma máquina de responder perguntas muito bem ela está dando muito presente viu pastor Michel isso é isso aí quem é generoso é abençoado lição agora quem que vai ganhar a lição quem vai fazer a pergunta você quem dá o presente faz a pergunta eu não lembro as coisas que eu falei agora qual o nome da editora da lição dos jovens eu falei levanta tem que levantar você não pode você levantou primeiro não a editora a mulher no caso não a editora ah ok então pera lá gente levanta se levante por favor se não complica para a gente aqui eu falei de passagem mas falei que somos uma equipe e tem uma editora que é levanta se levante levanta corre corre tem duas tem duas tem duas né maura acho que ela também então né tem que estudar não vou buscar sabe que essa equipe é muito generosa tem sido tão prestativa conosco aí com os microfones e tudo né tem que estudar né tem que estudar então eu vou buscar doutor Tiago mais uma pergunta para ganhar o livro história da vida os últimos dois aqui tá agora foi na minha palestra eu citei um organismo modelo que ajuda a gente a entender essa adaptação em relação ao ambiente alguém pode dar o nome desse organismo que organismo era esse ok ali as drosófilas não é esse eu citei no finalzinho da palestra drosófilas eu falei especiação lembra depois eu coloquei uma imagem alguns detalhes alguém lembra olha o pessoal de casa está doido para ganhar brinde mas tem que vir aqui pessoalmente próximo congresso vocês vêm aqui ninguém venham que aí vocês vão ganhar brindes o organismo o Tiago seria um nome assim bem elegante aí ó a dica aqui do Michelson era um nematóide um vermezinho lembra que eu falei qual o nome do vermezinho um verme muito elegante não ajudou tá vou formular outra pergunta acho que foi muito difícil essa vamos lá então vamos falar pensando aqui uma mais tranquila alguém lembra um tipo de especiação dos tipos de processos aqueles que eu citei são nomes mais complicados menos técnicos mas vou fazer uma mais difícil para muito difícil né vamos lá então pensar em outra aqui tá mais simples agora eu falei sobre mecanismos genéticos e ali foi ok foi o Marcos isso epigenético pronto ficou mais fácil tem que levantar tem que levantar queridos eu faria a última pergunta então para deixar aqui o último história da vida porque não queremos levar nenhum para casa tem mais tem mais um DVD então faz aí Maura ou pede para alguém pensar em uma pergunta doutor Naor faz uma pergunta ah eu sei uma pergunta posso pode posso roubar o título da palestra dele tem o nome de um período da coluna geológica qual é vamos dar outra pergunta para o significado então pode ser aí o Michelson pergunta qual o significado levanta tem que levantar pode falar é panerozoico tá certo ok agora o Michelson pergunta qual é o significado Michelson última pergunta então para deixar o último livro aqui com alguém eu disse que o primeiro experimento lá nos anos 50 que tentou simular a origem da vida a partir da não vida foi feito por dois cientistas quais os nomes um era aluno e outro era professor aqui levantou sentou vamos lá mas aqui lá no fundo Uren e Miller parabéns está aqui muito bem muito bem é isso esse raspou o tacho né então agora pergunta para eles aqui pronto já foi agora agora nós que temos as perguntas vamos ver agora só que não precisa levantar a mão nem ficar em pé tá bom para vocês ó como entender os fósseis nas camadas geológicas desde os animais mais simples embaixo até os animais mais complexos em cima eu creio que tanto a maior como o Thiago pode responder também paleontologia é uma área que não tem um curso específico em gradação quem cursa geologia ou biologia pode se especializar em paleontologia os animais os seres que estão na coluna geológica o mais simples o mais complexo é isso na realidade já começa complexo por exemplo os trilobitas que ocorrem no paleozoico desde o Cambriano são seres invertebrados de uma complexidade fantástica então eu diria que todos os seres da coluna geológica são complexos cadê o brinde vai ganhar uma coisa que acho que dá para a gente complementar é que a coluna geológica também revela uma certa quem que cunhou aquela expressão zoneamento paleoecológico não lembro mas enfim é uma proposta interessante o dilúvio à medida que as águas foram invadindo os habitats foram pegando esses animais em seus habitats e também pode revelar algum tipo de capacidade maior de fuga os animais com menos mobilidade foram sendo sepultados primeiro e depois os mais rápidos os maiores o que parece ser mais aspas evoluído mas não é o caso já foi dito que todo ser vivo ali é complexo foram sendo então sepultados assim tem outra teoria também da flutuabilidade seletiva enfim há algumas propostas que tentam explicar essa aparente organização do aparente menos complexo para o mais complexo na crona geológica e assim inclusive até uma oportunidade porque a gente precisa de paleontólogos de pesquisadores que contribuam que contribuam com mais modelos para que a gente busque aí algo que explique de forma consistente né porque esses modelos são bons mas eles têm as suas falhas mas por isso que a gente precisa de mais pesquisadores legal nós temos mais uma pergunta essa pergunta é do professor de história Beto Paiva olha ele ali essa pergunta é a seguinte o instituto galup internacional identificou uma queda uma queda na crescente cristã ou melhor uma queda na crença cristã todavia é razoável um aumento de ateus no mundo embora seja pouca parcela de ateus no mundo os últimos anos indicam um crescimento qual seria a explicação para esse suposto crescimento de ateus enquanto isso nós teremos uma mensagem musical pastor Micelson Borges por favor cantar uma mensagem musical agora eu não sei eu queria ver esse dado porque na verdade eu vi também outras pesquisas eu até cito isso uma palestra minha feita pelo The Guardian por exemplo New York Times que mostra um crescimento da fé só que dos desigrejados isso tem havido realmente um crescimento de pessoas que do número de pessoas que não estão mais filiadas a religiões instituições mas que continuam manifestando algum tipo de fé de crença o número dos ateus quanto me consta permanece assim meio que estável talvez um crescimento bem pequeno desde os anos 90 ali com aquela febre do neo-ateísmo com Richard Dawkins Sam Harris Hitchens publicando vários livros mas depois ficaram meio que para trás porque o que eles tentaram fazer é trazer de volta o ateísmo com força não deu muito certo eu tenho outros dados que mostram que a fé não necessariamente a fé institucional ela continua forte e até crescendo no mundo por isso que eu achei um tanto assim estranho ou interessante esse dado teria que dar uma olhada na fonte se ele puder inclusive enviar o link para a gente seria interessante ok muito obrigado pelas perguntas agora nós vamos pedir que você em rápidas palavras aqueles 30 segundos para deixar um recado especial para todos que participaram desse congresso você que ficou aí conosco desde ontem que valoriza o criacionismo que quer conhecimento você também que talvez não tenha a mesma concepção que nós temos mas participou conosco e quer entender um pouco mais sobre as origens então uma um recado um conselho rápido para quem nos assistiu mas antes eu queria só registrar aqui a presença de dois amigos pastor Luiz pastor Jerônimo são representantes da igreja universal nossos amigos já estiveram conosco aqui em outros eventos muito obrigado por nos prestigiar são sempre muito bem vindos viu pastor Michels ok eu quero reforçar aqui o que o doutor Sócrates né já mencionou e agora de novo na pergunta que ele fez apocalipse 14 6 e 7 nós chamamos isso de primeira mensagem angélica ela diz assim vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra a cada nação tribo língua e povo dizendo em grande voz temam a Deus e deem glória a ele pois é chegada a hora do seu juízo e adorem aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas aqueles que estudam apocalipse sabem que o livro traz muitas intertextualidades né o apóstolo João o autor que tinha uma mentalidade judaica ele traz muitos conceitos e frases e ideias símbolos lá do antigo testamento e nessas três mensagens angélicas não vou ler as duas outras né vão do verso 8 até o 12 nós encontramos muitas referências ainda que breves a textos e fatos e eventos do antigo testamento aqui nessa primeira nós encontramos uma frase que foi praticamente um copy paste né João ele copiou e colou lá de êxodo capítulo 20 versos 8 a 11 lembra-te do sábado para o santificar por quê? porque em seis dias fez o senhor os céus a terra o mar e tudo que neles há e menciona aqui as fontes das águas nós encontramos uma expressão bem semelhante a esta lá no relato do dilúvio abriram-se as fontes do abismo então resumindo a mensagem criacionista está contida de maneira muito clara na última proclamação que temos que como igreja como povo dar a este mundo fazer com que de novo as pessoas se lembrem de que há um Deus criador mas não apenas um Deus qualquer o Deus que criou os céus a terra o mar o universo a vida e tudo que nós conhecemos que Deus nos ajude realmente a nós a vocês a todos que estão assistindo a entendermos a seriedade da mensagem criacionista e com coragem com conhecimento entregarmos essa mensagem que Deus pediu que nós entregássemos a um mundo que carece tanto dessa esperança muito obrigado pastor Michel sou o doutor Thiago minha mensagem final para todos que estão aqui presentes que estão assistindo também que assim como o Michel bem colocou que a gente leve essa mensagem do criacionismo não no intuito de debater de impor ideias mas no sentido de levar para as pessoas a verdade de Deus criador porque além de fazer mais sentido ter mais evidências de que existe um design um criador é uma verdade libertadora que liberta de uma vida sem sentido sem propósito e nos traz a noção que nós não somos mais um ser nós não viemos do acaso nós estamos aqui à toa e nós temos um futuro promissor então levar essa mensagem você não está na faculdade na escola para o seu colega vai mudar a vida dele de tal forma que você vai sentir o efeito do poder do Espírito Santo na vida dele e vai estar executando nossa missão enquanto cristãos de levar essa mensagem das três mensagens angélicas que envolvem a mensagem do Deus criador ok muito obrigado doutor Thiago doutor Sócrates pastor Edgar apenas parabenizar pelo trabalho que tem sido feito aqui na nossa nosso colégio porque realmente se nós queremos cumprir a grande aquela grande comissão de proclamar a tripla mensagem angélica precisamos preparar pessoas e esse foi um evento que preparou muitas pessoas eu olhava para o Heitor Heitor assim como muitos de nós vem aqui vem aqui do lado assim como muitos de nós fomos inspirados quando tínhamos talvez 12 13 14 ou 20 ou 30 anos numa palestra numa conferência com certeza o Heitor foi tocado no coração e nós queremos e oramos eu coloquei isso na dedicatória nós queremos formar criacionistas que tem principalmente principalmente no crescimento espiritual e pastor Edgar através deste evento nós queremos também inspirar a outros colegas a outros professores a outros diretores para que assim continuem organizando mais desses eventos já imaginaram na divisão sul-americana cada colégio organizar um evento desses quantos Heitores Heitores seriam inspirados por esses momentos quantos defensores do criacionismo teríamos formados com a fé sólida motivamos e não somente isso também vamos nos unir com o ensino superior com as universidades nós temos aqui o NASP a doutora Marcia está atrás conosco Marcia Paulo com o Enios Duarte vocês viram lá na porta o NASP esteja presente aqui então não um trabalho independente é um trabalho colaborativo porque no final quando Jesus ia terminar sua obra ele orou ele orou pela unidade da sua igreja a unidade da sua igreja que trabalha em conjunto para que assim possamos juntos cumprir aquela grande comissão então o desafio fica agora persevere continue e cresça muito obrigado doutor Sócrates e suas palavras são muito importantes o diretor associado para toda educação adventista na América do Sul é a maior autoridade da educação adventista hoje presente aqui muito obrigado quando você faz essa relação com o Heitor que é um aluno é um jovenzinho ainda quanto isso aumenta a nossa responsabilidade de preparar outros como ele como vocês como nós também estamos cada dia crescendo então Deus seja louvado por isso por isso muito obrigado e parabéns Heitor você esteve atento todo o tempo viu ser um exemplo um modelo doutora Maura suas considerações para este grupo de 908 pessoas que acompanharam se inscreveram e muitos estão aqui conosco outros estão nas suas casas ser criacionista significa estudar duas vezes mais estudar o dobro porque a gente tem que conhecer a evolução e tem que conhecer os argumentos criacionistas para que a gente possa defender a nossa fé então é muito importante que a gente tenha a consciência de que nós precisamos estudar estudar e estudar por isso que esses livros a literatura a participação nesses eventos é tão importante porque quando a gente estuda a gente vai dando ainda mais razão para a nossa fé então a recomendação o conselho que eu dou para essas pessoas que decidiram ou que querem participar do grupo de estudos é que realmente estudem leiam livros busquem na internet participem desses eventos porque Deus com certeza vai usar você para atingir uma pessoa que precisa saber do que você sabe e vamos lembrar também de saber nos posicionar muitas vezes a gente acaba numa conversa confrontando sendo agressivos vamos lembrar que nós precisamos representar o amor de Deus para outra pessoa então a gente precisa aprender a se posicionar com firmeza e autoridade e por isso que o estudo é importante muito obrigado doutora Maura creio que a sua experiência em Galápagos a sua participação aqui ela esteve ali com um grupo de alunos desbravadores no templo da igreja aqui ao lado dando palestras específicas e eu já tive aqui acesso às fotos o pessoal gostou muito também ao feedback do grupo lá muito obrigado muito obrigado mesmo veio de Blumenau com toda boa vontade viajou está conosco uma jornada cansativa eu sei que cada um também aqui teve essa mesma jornada doutor Naô o senhor como mais experiente eu tinha falado que eu não ia falar porque você é meu amigo é o dinossauro do criacionismo está aqui conosco um escritor pesquisador muito obrigado já de antemão pela sua presença eu venho com prazer uma satisfação agradeço mais uma vez pelo convite de estar com vocês aqui eu estava pensando enquanto estavam ouvindo os colegas praticamente eu vou fazer alguns comentários em cima daquilo que o doutor Sócrates e a doutora Maura apresentaram não existe um curso de geologia no ambiente cristão que eu conheço pelo menos aqui no Brasil biologia sim nós temos no NASP você fez o nosso curso eu me lembro que me interessei por geologia mas eu sempre gostei as melhores notas do curso de geologia em cálculo e física então eu comecei minha carreira acadêmica cursando física depois eu pedi orientação de Deus Deus me mostrou que eu devia cursar geologia mas eu me lembro que para sobreviver nesse ambiente um ambiente acadêmico secular ele é muito perigoso e também no ser levado pelas vãs sutilezas do engano eu dedicava uma hora uma hora e meia às vezes duas horas de comunhão com Deus por dia se não eu não estaria aqui hoje o evolucionismo é uma obra prima muito bem construído tem argumentação lógica e é apresentado como uma doutrina que convence muita gente muito embora muitos fundamentos do evolucionismo não sejam científicos sejam filosóficos e uma filosofia equivocada não vou falar mal da filosofia filosofia é boa e toda filosofia construtiva e significativa ela tem acordo com a filosofia bíblica então se você pensa em fazer grandes coisas sonhe alto para Deus e para a humanidade nós vimos hoje uma deputada adventista fazendo um trabalho maravilhoso pense alto carreira acadêmica tudo bem mas mantenha sua comunhão com Deus porque os enganos estão por aí o evolucionismo realmente é muito perigoso e eu diria que o creacionismo faz muito mais sentido tem muito mais consistência então respeita sua vocação faça uma faculdade se realmente coincidir com algum curso que exista no NASP uma instituição cristã prefira porque o ambiente aí fora é perigoso você aluno do ensino fundamental e médio aqui dessa escola de outras que estão me ouvindo continuando o conselho do doutor Sócrates realmente faça uso da boa leitura se apegue a Deus se prepare para que o ambiente universitário acadêmico aí fora não cristão você vai encontrar professores brilhantes mas que pode se afastar de Deus de maneira muito perigosa se apegue a Deus e siga sua vocação muito obrigado doutor Naô muito obrigado cada um de vocês também estendo aqui o agradecimento ao doutor Marcos Natal não pode estar conosco mas nos apoiou doutor Rony Nalin vocês foram espetaculares eu gostaria de dar uma salva de palmas para esse grupo que fez a diferença está aí eu sei que cada um de vocês tem a humildade no coração entendem que vocês são talentos utilizados pelo criador e desde o primeiro contato não houve nem assim um pensamento talvez deixa eu ver vocês já falaram vou estar lá eu não sei o que fizeram com a agenda de vocês porque todos são ocupados mas vou estar lá e aqui estão muitíssimo muitíssimo obrigado enquanto vocês estão aqui ainda eu queria agradecer a você que nos assistiu presencialmente você que está aqui você que está na sua casa está nos assistindo desde ontem e quero dizer que para você que disse sim quero participar de um grupo de estudos sobre o criacionismo esses colegas aqui já se voluntariaram a participar a colaborar de alguma forma para que a gente continue estudando sobre esse tema tão importante muito obrigado muito obrigado a vocês que trabalharam aí nos bastidores você que está em casa não enxerga nós aqui olhamos tem gente lá em cima tem uma equipe aqui embaixo correndo para lá correndo para cá muito obrigado todos que organizaram vocês foram fabulosos para tudo correr bem tem que ter uma equipe de altíssima qualidade como vocês para as coisas serem bem conduzidas eu queria agradecer também a igreja central de diadema pastor pedute muitíssimo obrigado pelo apoio toda a equipe o almoço que foi fantástico muito obrigado por todo esse apoio só um detalhe professor Edgar professor Edgar ele está ele está fazendo aqui todas as ele está fazendo aqui todas as menções muito importantes muito obrigado a todos vocês palestrantes todo mundo que participou a equipe também do colégio a igreja central de diadema mas quem idealizou este projeto este congresso foi o professor Edgar então meu agradecimento ao professor Edgar Luz uma salva de palmas muito obrigado nós agradecemos a sua iniciativa o fato de você ter pensado organizado claro que você teve uma equipe maravilhosa mas justiça seja feita Deus abençoe professor Edgar muito obrigado viu muito obrigado quero também agradecer a nossa mantenedora que está aqui pastor Paulo já esteve conosco professora Marizane esteve acompanhando toda a programação colocou os professores diretores engajados nesse programa professora muito obrigado muito obrigado por esse apoio este não foi um programa só para o colégio para a igreja adventista de diadema mais um programa que foi estendido a muitos amigos que estão aqui são de diadema são das regiões próximas mas também são de outras localidades já foi mencionado aqui o NASP que é a nossa instituição esteve conosco doutora Márcia que representa ali leva um grande abraço para o doutor Afonso que desde o primeiro momento também se colocou à disposição muito obrigado que Deus continue te abençoando as suas relações trouxe essa equipe linda aqui e nós fomos agraciados aprendemos muito desde a CPB nossa divisão o NASP Galápagos e todos vocês aqui foram as suas relações que trouxeram tudo isso a nossa gratidão a você gratidão a ter colocado em prática um sonho a gente sente que você vive isso professora Tânia e eu estávamos ali comentando como isso é natural para ti como você vive e compartilha isso fazer parte desse projeto é muito fácil quando eu vejo tudo isso me lembro e tomo emprestado doutor Sócrates as palavras de Isaías realmente é para que todos vejam saibam apreciem porque a mão do Senhor fez isso professora Edgar nossa gratidão uma salva de palmas para ele gente Deus seja louvado muito obrigado em nome da nossa associação nossa gratidão muito muito obrigado mesmo gente é bom mas vai chegando o fim nós temos um vídeo ainda e com esse vídeo nós vamos encerrando depois teremos uma oração porque assim como nós começamos pedindo a benção de Deus e ele esteve conosco todo o tempo nós queremos também entregar a vida de cada um de vocês que estão aqui os 908 participantes suas famílias e aqueles também que não se inscreveram e participaram conosco e as famílias de todos que colaboraram e cada um de vocês nós queremos encerrar deixando aqui uma benção para você e sua família eu vou pedir que logo após o vídeo que vamos assistir doutor Sócrates ore para nós e nos despeça com essa benção pedindo a Deus que estenda sua mão sobre todos nós e nos abençoe porque ele é o nosso criador gente muito obrigado todos que colaboraram Deus te abençoe e nos encontramos daqui um pouco com outros projetos você que disse sim vai estar engajado num programa que começou aqui e vai terminar na eternidade Deus te abençoe muito do minúsculo átomo passando pelo fabuloso DNA até a maior das galáxias podemos ver ordem e beleza o universo é regido e mantido por forças leis e constantes finamente ajustadas sem as quais a realidade que nos rodeia seria inviável se a força da gravidade fosse mais forte estrelas durariam pouco tempo impossibilitando a existência de vida se fosse mais fraca não seria capaz de manter a massa das estrelas também não haveria vida no domínio atômico se a atração mútua entre elétrons e prótons fosse diferente do que é não existiriam átomos estáveis esses parâmetros devidamente ajustados seriam fruto do acaso ou de um projeto intencional você já pensou em como nosso planeta terra é uma casa perfeita na verdade é como se a terra fosse uma nave espacial flutuando pelo espaço planejada para suprir todas as necessidades dos seres que abriga é o único planeta do sistema solar com temperatura adequada à vida a título de comparação Vênus tem uma temperatura média de 400 graus celsius Marte 53 graus negativos essa adequação terrestre depende de uma série de fatores como distância adequada do sol velocidade de rotação ideal sem contar a quantidade de energia emitida pela estrela e absorvida pela terra enquanto em Vênus e Marte há mais de 90% de gás carbônico e quase nada de oxigênio a atmosfera terrestre tem proporção ideal de gases são 21% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico o suficiente para manter a vida vegetal ao mesmo tempo em que impede grandes oscilações de temperatura o campo magnético da terra é outra dádiva já que nos protege das radiações solares é um verdadeiro campo de força sem o qual a vida seria inviável por aqui essas condições ideais de temperatura luminosidade e pressão permitem a existência de água líquida no planeta a água tem uma densidade especial e se comporta de forma específica o que garante a existência da vida mesmo quando lagos e rios congelam além de ajudar a regularizar a temperatura do planeta a água é um ótimo solvente capaz de transportar nutrientes pelo corpo dos organismos como se pode ver a existência e manutenção da vida dependem de muitos fatores interrelacionados de maneira bela delicada e complexa quando o casal está para receber um bebê prepara carinhosamente o quartinho da criança colocando o túnel em seu devido lugar o bercinho as roupinhas os brinquedos o mesmo foi feito com o nosso planeta antes de sermos trazidos à existência o berço chamado terra foi preparado para ser nossa casa perfeita nosso dever como habitantes dessa morada planetária é manter tudo em ordem tanto quanto pudermos somos os administradores desse patrimônio e devemos cuidar o bem dele cuide do meio ambiente e cuide de você também pois você faz parte de tudo isso você está entre o micro universo dos átomos e o macro universo das galáxias você é parte do espetáculo chamado vida que temos o prazer de celebrar aqui pode ficar tranquilo nós não vamos fazer um quarteto não vamos cantar não até tem alguns aqui que tem um talento mas eu sei de pelo menos dois que não tem porque nós já tentamos né gente está aqui igreja colégio representado para dizer que a unidade é fundamental para o cumprimento da missão muito obrigado pastor Peduti muito obrigado pastor Servetti como nosso pastor escolar coordena toda a capelania aqui do colégio representando também os capelães os pastores escolares que tiveram conosco muito obrigado você trabalhou incansavelmente muito obrigado pastor Peduti aquele muro ali não significa que existam barreiras entre nós é apenas uma questão delimitadora mas nós somos uma só instituição e aqui doutor Sócrates está aquilo que Deus espera da gente uma unidade como já foi mostrado a associação igreja e colégio outros colégios nossas instituições como o NASP e outras também que você representa irmanadas para cumprir a missão por favor nos despeça apenas temos gratidão no coração porque mesmo sem merecer nada porque somos pecadores o Senhor nos dá esta grande oportunidade de ouvir Senhor mensagens profundas de ouvir conceitos que são fundamentais para o tempo do fim Senhor permite que teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada pessoa que participou ao longo destes dias aqui neste congresso e que através dele Senhor a tua mensagem de esperança o evangelho eterno possa ser proclamado em diferentes lugares de Brasil do mundo Senhor nós queremos Senhor cumprir a tua grande comissão mas não podemos sair sem estar preparados precisamos nos preparar ouvir estudar analisar pensar Senhor e o Senhor tem nos dado essa maravilhosa graça de ainda ter vida Senhor ainda poder ouvir ainda poder conversar ainda poder estudar Senhor muito obrigado por isso e Senhor em breve nós queremos encontrar com teu filho aquele plano de salvação Senhor queremos vê-lo de maneira real quando teu filho volte pela segunda vez por isso permite que nós possamos colocar com perseverança com firmeza Senhor o nosso olhar para o céu o nosso olhar para Cristo mas que neste mundo possamos viver de joelhos defendendo Senhor a nossa filosofia a nossa cosmovisão criacionista Senhor Senhor muito obrigado pelas muitas pessoas que participaram neste evento Senhor em especial aquelas crianças aqueles adolescentes aqueles jovens que despertaram para este momento Senhor pedimos para que pela tua graça eles também agora comecem a aprender e também se preparar para viver neste mundo mas principalmente para a eternidade obrigado Senhor pelo trabalho feito pelo pastor Edgar junto com este querido colégio junto com a associação Senhor que o Senhor possa abençoar os esforços e assim Senhor sejam multiplicados também agora Senhor estamos terminando o teu santo sábado iremos para diferentes lugares viajaremos Senhor pedimos a tua benção que o Senhor nos proteja nos cuide que possamos Senhor nos encontrar na próxima semana naquele templo guardado no tempo que é o sábado Senhor pedimos a tua benção no nome de Jesus amém Senhor e o Senhor amém 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 Obrigado.